O meu sonho sempre foi me tornar o rei dos piratas, mas pra isso eu preciso derrotar o Goldy Roger. E é aqui que inicia minha jornada. Atualmente eu posso escolher revolucionário, caçador de recompensas, marinheiro, pirata. Cada um deles tem seu benefício, mas como eu quero me tornar o rei dos piratas, eu preciso escolher pirata, né? E agora começa a minha jornada como pirata. E eu posso escolher a minha raça, tendo elas Minky, Tritão, Ciborgue e Skypie. Mas eu vou escolher Minky porque é uma raça bem rápida e que vai ser muito útil. Uau, olha essa leirinha de cachorro, que fofinho, véi. E eu também vou ser de uma família aleatória, bora ver. Uau, vim Smoke, a família do Sandy. Eu ganho 10 pontos de força e velocidade. Então tem a velocidade do Minky e a do Sandy, que irado. Aqui eu posso escolher minha profissão. E eu vou escolher médico, porque eu preciso me curar caso eu passe por algum perigo. Você vem ganhar essa faca, olha que faca irada. Uau, o bom é que eu já encontrei uma vila NPC ali na frente. Isso vai acabar me ajudando muito. O bom é que aqui nessa vila tem alguns marinheiros. Isso daqui vai me ajudar a farmar. Já era. Pra ficar mais forte, eu preciso ter esse points up e XP. E eles são dropados de NPC. Ou seja, quanto mais derrotar, mais forte eu fico. Uau, pirata. Pirata vale também, galera. Até porque nem todos os piratas são amigos. Olha o que eu acabei de encontrar. Isso daqui é um cartaz do Luffy. É bom pegar. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Ah, isso daqui vai ser um problemão. Porque eu ainda não tenho forças pra lutar contra o Mihawk. Então é melhor sair de perto. Meu Deus, tem dois. Cara, eu vou pra longe daqui, sério. Tem uma forma de eu ficar mais rápido. Com esses points up, se eu juntar todos eles, eu faço o acumulado. E ele upa muito mais rápido. Nossa senhora, eu já fui pro level 2 com um só. Dá pra fazer a mesma coisa também com XP. Então eu vou fazer porque eu não sou burro, né? E quanto mais XP eu tiver, com mais vida eu fico. Ui, com esse saco aqui eu ganho comida. E tão bom que eu já tenho meu alimento. Meu Deus, é ele ali. Eu preciso falar com você. Esse lá eu vim de várias coisas, só que eu vou comprar esse modo. Ele vem de um modo inicial. Talvez pode vir um modo muito bom ou um modo muito ruim, vamos ver. Tá, não veio nenhum modo. Caraca, mano, você só me roubou, hein? Mas eu vou fazer mais dinheiro e comprar mais. Até porque eu preciso de um modo inicial. Bora lá, espero que dessa vez eu tenha alguma sorte. Bora ver. Ih, ô, um místico. Mentira que eu sou um rei. Meu Deus. Eu tenho o modo do rei dos piratas. Cinco de força. É que um rei reconhece outro rei, né? Agora pra formar vai ser muito mais fácil. Vai ser só um hit, se liga. Um. Nossa, é um hit. É muito forte. Tipo, muito forte mesmo. Tá, mas é melhor dormir porque na chuva não nasce muito NPC. Esse daqui é um membro da Sip9. Ele é muito poderoso. Talvez seja uma bóluta contra ele. Bora, Cacu. Veia pro fight. Tá, ele é um pouco forte. Ah, mas eu consigo tancar de boa. Bem de boa mesmo. Tá, já... Nossa, ele virou girafa. Nossa, ele tá muito forte. Calma aí, eu preciso me curar. Ele tá muito forte. Ah, girafinha. Então você tá vindo atrás, agora você vai apanhar a girafa. Não é porque você é uma girafa que você vai me derrotar. Ah, ele tá quase sendo derrotado. Vamos lá. Já era. O drop dele é bem melhor. Mas mesmo assim eu tô muito fraco. Eu acho bom ir atrás de uma fruta já. Ah, aqui já tem um baú. É neles que eu consigo a minha fruta. Mas aquele lá não veio nada, então eu vou ter que ir atrás de mais. Caraca, galera. Achei o baú de esmeralda. Esse daqui é um dos melhores. Vamos pegar ele aqui rápido. Eu peguei ele, mas ele veio fechado. Pra abrir esse baú eu preciso da chave. E é esse maninha aqui que me vende a chave. Bora ver o quanto custa uma chave de esmeralda. Nossa. É 40 belles acumulado. Vamos ver o tanto de belles acumulado que eu consigo fazer. Bom, rapaziada, eu consegui 9. Ou seja, eu estou pobre. Então eu vou ter que farmar mais. Nossa, olha o tanto de capitão pirata. Se eu derrotar eles eu vou pegar um dinheiro legal. Nossa, já era. Tô acabando com eles por conta desse modo que eu tenho. É, não deu nem graça. Eu derrotei todos. Cara, isso daqui realmente é um problema. Ele é um almirante, o Sengoku. O bom é que ele é o único almirante pacífico. Mas se eu irritar ele, ele me ataca. Até porque eu sou um pirata. Eu acho que pra ganhar um dinheiro legal eu tenho que lutar contra o Jinbei. Que tem 1.500 de vida. Nossa, mas ele é muito forte. Ah, nem tanto assim. Eu já tô quase derrotando ele. Ele nem me deu muito trabalho pra mandar real. Ele tem um drop muito bom. Se eu ficar derrotando esse Jinbei eu fico rico. E ele é bem fácil de derrotar. Então eu vou ficar derrotando vários Jinbei pra pegar o máximo de dinheiro possível. Beleza, eu acho que esse daqui vai ser o último Jinbei que eu preciso derrotar pra ter bastante dinheiro. Nossa, derrotar Jinbei deu muito dinheiro. Vamos ver o quanto eu consigo juntando. Tá, eu acho que esse daqui vai ser o suficiente pra eu conseguir meu baú. Vamos ver aqui. Nossa. Faltou 6 BLs acumulados. Nossa, eu vou ter que ir atrás pra conseguir abrir meu baú de fruta. Ah, eu vou derrotar tudo que eu vi pela frente, cara. Beleza, eu achei um baú de ferro. Eu vou pegar ali também porque pode ser bom. Tá, agora eu acho que esse daqui vai ser o suficiente. Bora ver. Tá, eu consegui, eu consegui. Agora vai ser só comprar a minha chave. Beleza, comprei a chave. E agora eu vou abrir o meu baú. Bora lá, rapaziada. Me desejem sorte. Abrir. Vamos ver? Cara, suki suki no mi. A fruta da invisibilidade. O problema é que essa fruta é horrível. Tá, mas pra abrir o baú de ferro é baratinho. Então minha nova missão vai ser conseguir abrir esse baú de ferro. Tá, eu vou derrotar tudo que eu vi pela frente mais uma vez porque eu preciso desse dinheiro. Ah, Jinbei, Jinbei. É você que eu preciso derrotar, cara. Porque com o seu dinheiro eu vou conseguir abrir o meu baú de ferro. É, Jinbei, já era pra você. Nossa, o Jinbei dá muito dinheiro mesmo. Mas por descaro de consciência eu vou derrotar todos esses piratas e marinheiros que estão aqui pertos. Até porque o quanto mais dinheiro melhor. Já era, esse foi o último. E bora pegar esse baú também. Ah, e como eu já tô aqui, né? Não custa nada derrotar esse Jinbei. Não tô fazendo nada. Beleza, mais um baú de ouro. Bora lá que agora eu vou ter que ter sorte. Vamos ver? Togitog no mi. A fruta dos espinhos. É melhor do que a da invisibilidade. Então vamos comer ela, vai. Beleza, eu comi. Vamos ver os ataques. Meu Deus, eu tenho esse ataque aqui. Que dá 12 de dano. Ah, é mais forte do que uma espada. Pra liberar meus ataques, eu preciso ter mais maestria. E essas maestrias eu consigo com esses points. Então eu vou usar todos os points que eu tenho pra pegar o máximo de maestria. E eu já despertei a velocidade do Min. Se liga como eu corro rápido, moleque. E eu também ganhei essa coisinha aqui. Mas bora ver se eu tenho mais ataque de frutas. Nossa. Tá, legal. Eu viro um espinho literalmente. Que fruta bacana. E olha que eu nem tô sendo irônico. Nada melhor que eu testar o poder da minha fruta com esse boss aqui. Bora lá lutar contra o Sanji. Meu Deus, ele já tá vindo pra cima com tudo. Tá, tô conseguindo derrotar o Sanji bem de boa, cara. Pô, realmente? A fruta dos espinhos dá um dano legal, cara. Tá, eu tô conseguindo. Eu consegui derrotar o Sanji e ainda ganhei o Black Lab. Que me dá força 4 e speed 3. Ah, já é um modo legal. Mas como eu tenho o modo do Roger, eu vou continuar usando ele. Cara, mas eu urgentemente preciso trocar essa fruta. Até porque um rei não pode usar a fruta do espinho, né, cara? Tem uma forma pra eu ficar mais forte. Eu encontrei esse papel do Roronoa Zoro. E com ele eu posso pegar a espada do Zoro, que é muito poderosa. Como o Zoro é muito forte, é melhor eu meio que preparar antes de tudo, né? Beleza, vamos lutar contra... Meu Deus do céu, Roronoa Zoro. Nossa, ele é forte. Ele é muito forte, ele é muito forte. Ele é muito forte. Tá, eu já perdi metade da vida, mas toma, Zoro. Tá, toma, Zoro. E o... Oh, dropou, dropou! Caraca, eu dropou a espada dele. Calma aí que ela tá guardada. Eu tenho que fazer assim. Aê! Caraca, rapaziada. Olha aqui, agora eu tenho a Triple Katana, cara. Pô, isso daqui é muito bom pra eu ficar mais forte. Tem até um poderzinho. Essa espada aqui dá 18 de dano. Ah, ele também dropou a Wado aqui da 23. É bem mais forte do que a espada que eu tava usando antes. Até porque ela só dava 10 de dano. Mas eu vou usar essa Wado, já que dá 23 de dano. Vou testar minha força com o Kakuda, esse P9. Tá, eu já derrotei ele antes, então acho que não vai ser difícil. Meu Deus, tá, eu acho que vai ser um pouco difícil sim. Não, na real, eu acho que não vai ser difícil não. Até porque eu tô batendo muito nele e ele quase não me dá dano. Mas olha o dano que agora eu tô arrancando com a espada, cara. Nossa, essa espada vai me ajudar muito na minha jornada. Ah, pode virar girafa, elefante, o que você quiser, cara. Você não vai arrumar nada comigo. Ué, essa espada aqui vai me ajudar muito no meu dia a dia. Aqui tem outro Sandy, vou lutar contra ele. Tá, esse Sandy aqui já tem 7 mil de vida, ou seja, ele é um pouco mais forte. Porém, eu tô dando muito dano nele. Tá, ele me tira uma vida legal, galera. Já era, peguei ele aqui no combo, ele não sai daqui não. Peguei aqui no combo, ele não sai. Oh, vai ser até que fácil derrotar esse Sandy, então. Boa, derrotei. Oh, realmente essa espada ajudou muito do meu lado. Agora eu vou usar todos os meus points up e meu XP acumulado. Atualmente eu tô no level 15, com 30 de XP e 256 de vida. Também tenho essa capa de pirata muito estilosa. E eu tô muito poderoso. Eu vou ter que falar com você, meu amiguinho Reining. Bora lá, rapaziada, que hoje eu tenho que ficar mais forte. E pra ficar mais forte, eu vou precisar dominar os 3 Hakis. O Hak do armamento, que serve pra eu prever o futuro e ficar invencível por 10 segundos. E o Hak mais forte de todos, o Hak do rei. Então hoje minha jornada vai ser pra conseguir esses Hakis. Pra aprender esses Hakis, eu preciso me encontrar com o Reining. Porque é ele que ensina todos os Hakis. Encontrei você, Reining. Mas tem um curso pra você aprender os Hakis. Você precisa de dois chapéus de palha. E você consegue ir derrotando Lufis. Ou seja, eu vou ter que ir atrás de alguns Lufis. A forma mais difícil, que é encontrando um cartaz de procurado. E tem uma forma que é mais fácil. Que é comprando cartazes com o vendedor. E é bem baratinho, só 10 Belis acumulados. E é isso que eu vou fazer, eu não sou bobo. Eu consegui fazer 32 Belis acumulados. Então eu vou conseguir comprar 3 cartazes. Vai, que eu tenha sorte, por favor. Oi, Zoro! Nossa, que susto, eu já spawnei ele. Vamos ver isso aqui. Outro Zoro. E esse, um Lau. Que azar, porque nenhum deles é o Lufi. Então eu vou precisar derrotar muito o Jinbão pra conseguir mais dinheiro e pegar mais cartazes. Já era Jinbei. Mais um Jinbei. E o último Jinbei. Rapaziada, agora eu tô rico. Bora comprar mais alguns cartazes. Agora eu tô com muitos cartazes. Algum deles tem que vir o Lufi. Nossa, Shanks. Sandy. Outro Shanks. O Zoro. Outro Shanks. Outro Sandy. E o último. Calma. Ah, veio aqui um Lau. Mas eu tenho um Lufi, galera. Porém, é melhor juntar dois, só por precaução. Mano, agora vai ser impossível se não vir nenhum Lufi. Bora lá, que agora eu vou testar toda a minha sorte. Cara, impossível. Impossível. Olha o tanto de cartazes e nenhum deles é o Lufi. Dois mil anos depois. Rapaziada, finalmente vem o Lufi. O problema é que é o Lufi de um ano. Ele é muito forte. Eu vou lutar com esse daqui que é o mais fraco. Tá, ele já chegou soltando o Hakkino Rei. Tá, ele já chegou soltando o Hakkino Rei vindo pra cima, tá? Só porque eu vou falar que ele é o mais fraco. Beleza, rapaziada. O Lufi aqui não é nada fraco, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com ele. Tá, quando ele ativar a Gear Second, eu vou usar a seringa, tá ligado? Nossa Senhora, ele tá me flotando de ataque. Nossa, olha isso. Ele é muito forte. Tá, ele ativou a Gear Second. Beleza, mas não vai dar em nada. Ufa! Não veio o Chapéu de Palha. É apenas 50% de chance de vir o Chapéu de Palha. Resumindo, eu estou ferrado. Nossa, finalmente! Meu Deus, veio mais um Lufi. E é o mais fraco, então tá safe. Galera, eu tenho três Lufi. Mas olha o resultado do meu baú, tá? O bom é que eu vou ter um Farms infinito. Mas antes de lutar contra o Lufi, eu vou usar todos os meus Poets Up acumulados. Até porque eu tenho 20. E provavelmente eu vou chegar num level muito alto usando eles. Beleza, cheguei no nível 22. Eu acho que tá bom. Agora é hora de lutar contra a Moukei de Lufi. Já tá usando o haki dele, esse debochado, né? Até porque eu preciso desse haki também, mano. Beleza, já tô quase derrotando aqui o primeiro Lufi. E tomara que eu pegue o Chapéu de Palha dessa vez. Vamos ver. Uuuu! Finalmente eu peguei meu primeiro Chapéu de Palha. Vamos que falta mais um. Já não vamos perder o ritmo e spawnar outro Lufi, né? Aproveitar que eu já tô aqui, mano, animado pra derrotar esse Lufi. Como eu tô mais forte, tá um pouco mais fácil de derrotar o Lufi. Até porque ele tá tomando muito dano. É, Lufizinho, já era. Eu acho que não vai dar pra você, meu amigo Lufi. Será que veio o Chapéu? Veio! Veio o Chapéu! Conseguiu os dois! Caraca, mano. Agora eu tô muito feliz. Só falta encontrar um Reining. E essa brincadeira me deu seis fragmentos de haki. Esse daqui vai ser muito útil. Meu Deus! Olha o Ceabiste! Finalmente eu te encontrei, Reining. Eu vou fazer primeiro o haki do armamento, já que ele vai me deixar mais forte. Bora lá, eu pego o treino e agora eu tenho que derrotar esse Reining. Que tem apenas 10 mil de vida. Fraco, né? Só 10 mil de vida. E deve ter um dano absurdo. Tá, ele tem um dano bem alto. Bem alto mesmo. É, é bem alto o dano dele. Mas é de boa pra derrotar. É só pegar ele aqui no combo que ele não sai, não. Beleza que o primeiro Reining vai ser derrotado agora. Eu acho que ele foi, né? Eu não tô enxergando nada. Bom, foi porque eu peguei fragmento haki. Agora eu consigo fazer meu haki do armamento. Agora é só fazer o meu haki do armamento. Se liga como eu fico com o meu haki do armamento. E olha a minha espada também com haki. É muito mais forte e mais bonita. Agora eu compro o haki da observação. Agora eu vou fazer o treino do haki da observação. Só que se liga no meu dano como ele aumenta com o haki do armamento. Vixe, eu não sei em qual é. Mano, eu vou ter que derrotar os dois. Porque eu tô batendo em um aqui, mas eu não sei se eu tô batendo certo. O bom é que eu vou pegar mais fragmento de haki pra fazer o meu haki do rei. Beleza, derrotei um. Agora vai ser só derrotar o outro por precaução. Beleza, agora vai ser certeza que eu consigo usar o haki da observação. Deixa eu fazer aqui o haki da observação. E agora eu vou ter mais vida e vou conseguir ficar invencível por 10 segundos. Se liga no poder. Eu também consigo fazer eu despertar a haki do rei. Mas pra fazer o haki do rei me faltam mais fragmentos haki. Ou seja, eu vou ter que derrotar personagens que são zoados de haki pra ter haki. Cara, eu vou dar uma de doido e vou tentar enfrentar esse luf de um ano. Nossa, meu, ele arranca muita vida. Olha o zoado no haki do rei. É esse daqui que eu quero fazer, luf. É esse daqui que você vai me dar. Cara, ele quase não toma dano. Ele tem muita vida. É 8 mil de vida, cara. Pior é o dano dele, é absurdo. Nossa, o haki do rei tá dando muito dano. Cara, o dano do haki do rei é absurdo. Rapaziada, como é bom o haki da observação. Usei e agora eu não tomo mais dano de nada. Olha, ele tá batendo aqui e eu não tô tomando dano. Já era, luf. Dê meus haki. Ai, faltou mais dois haki, galera. Eu vou ter que derrotar outro zoado de haki. Perfeito, achei mais um rei. Cara, eu vou derrotar ele. Derrotando esse rei, eu vou conseguir os fragmentos necessários pra fazer todos os haki. Já era, rei. Eu vou ter todos os haki possíveis. Isso. Boa, moleque, consegui. Agora eu posso fazer o haki do rei. Eu vou fazer o haki do luf. Se liga no meu haki do rei. Mano, ele é muito bonito. E ele me deixa muito mais forte. É, pra ficar mais forte é bom usar meus points, ups e XP acumulado que eu tenho. Beleza, agora eu tô num level legal. Eu acho que vai ser bem legal eu testar o meu novo poder com um personagem forte. Vou lutar contra o Zoro de um ano. O mais forte de todos. Vamos, Zoro. Cai pro meu haki do rei. Nossa, agora eu rebento o Zoro. O haki do rei me deixa muito mais forte. Olha o dano que eu dou só pelo fato de eu ter o haki do rei. Eu quase não tava dando no Luffy, que tinha 8 mil de vida. E olha o dano que eu tô dando no Zoro, que tem 12 mil de vida. O poder do haki do rei é absurdo. Beleza, o Zoro já tá quase sendo derrotado. Ele não vai aguentar muito não. Ele tá usando muito poder, muita técnica, mas eu já tô bem forte, Zoro. É, Zoro, já era pra você, amigo. Ele me dropou a espada. Essa katana que ele me dropou é mais forte. A outra dava 18 de dano. Olha o dano dessa. Essa me dá 28 de dano. E tem como eu aumentar o dano ainda. Usando a bandana do Zoro e pegando a espada na mão, ela fica com 33 de dano. Agora sim eu me tornei um pirata de respeito. Mas ainda tem um jeito de eu acabar ficando mais forte ainda. E pra eu ficar mais forte, eu tenho que derrotar esse carinha aqui. O Oden. Cara, ele tem 15 mil de vida, mas vamos lá. Haki do armamento. Haki do rei. E agora eu bato nele. Mano, é muita vida que o Oden tem. Tipo, é muita vida mesmo. Tá, e ele arranca um daninho legal também. Tá, o Oden é forte. Nossa, tem dois Oden ainda. Tá, usei o haki da observação. Agora ele vem pra cima. Quando eu uso o haki da observação, tem que ir pra cima com tudo. Tá, esse negócio dá muito dano. Tá, mas eu acho que dá pra derrotar o Oden de boa. Eu preciso derrotar esse Oden. Tá, com o haki do rei eu dou muito mais dano também. Mas o Oden tá quase sendo derrotado. Tá, tipo, falta bem pouco. Já era, derrotei. Veio, 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 veio. Não, eu acho que não veio. Só vi as duas espadas. Ah, cara. Eu vou ter que derrotar esse Oden aqui, porque o que eu quero é o laço dele. Bom, vamos lá, né? Tá, usei o ataque. Eu vou ter que fazer ele sair da água, até porque eu não posso ir pra água. Agora que ele saiu da água, agora ele vai apanhar, né? Cara, tem que tomar cuidado porque o Oden é forte. Nossa, nossa, nossa. Calma, ele arrancou toda a minha vida. Meu Deus, meu Deus. Nossa, ele arrancou toda a minha vida. Cara, ele tá maluco. Tá. Nossa, vou ter que usar o haki da observação, porque eu acho que deu errado, falhou. Nossa, mas esse Oden ficou louco. Caramba, esse daqui foi bem mais difícil. Esse daqui quase me derrotou e ele dropou o laço, eu acho. Agora é só pegar aqui. Nossa, mas eu tô cheio de coisa no meu IV. Aí, peguei o laço dele. Rapaziada, esse laço ele é muito útil, porque, ó, ele me dá regeneração 3. Ou seja, é muito útil esse laço. Agora eu já tô bem poderoso com esse laço de Oden. Eu tenho uma regeneração absurda. E eu consegui mais 7 poesas acumuladas e 7 XP. Eu vou usar tudo pra ver se eu chego no level 30. Ixi, eu fiquei só no 28. Ah, mas eu acho que já tá bem de boa, porque eu já tô bem poderoso. Sou um super nova. Beleza, rapaziada. Hoje é mais um dia de One Piece. Olha que dólar esse soquinho aqui. E hoje eu tenho um plano pra ficar mais forte. Sim, mais uma vez pensando em poder. A minha estratégia é fazer o modo história. Até porque, se eu fazer o modo história, eu posso pegar vários drops diferentes. Pode acabar sendo muito útil pra minha jornada. Então, bora lá pra missão número 1. Cara, a missão número 1 é derrotar umas soldadinhas, que eu derroto eles com a mão. Olha isso. É, eu já tô muito poderoso. Agora, vamos pra missão número 2, que também é bem fácil. A missão número 3 é lutar contra o Kobe. Nossa, mas o Kobe vai ser solado. E a missão número 4 é lutar contra o Gorgon. Não, é Morgon? Ai, meu Deus, eu falei errado. Ele me deu um poe de sempre acumulado. Tá, eu tô pegando uns drops ruins, até porque eu tô na primeira saga. Agora que eu tô na segunda saga, vai ser um pouco mais difícil as missões, porque eu tô lutando contra os Tritões. E aqui eu já tenho que usar minha espada. Nami? Caraca, eu tô lutando contra a Nami. É, se bem que a Nami não é uma lutadora muito boa. Uh, agora é contra o Sop, invisível. Tá, o problema é esse, galera. O Sop, ele tá invisível, tá? Aê, derrotei. E agora é contra o Arlong. O primeiro boss do modo história, ele já foi solado pelo melhor espadachim do mundo. Até porque o melhor espadachim do mundo sou eu, é claro. Oh! Ganhei mais um despertar aqui do rei. Ah, meu Deus! Galera, o game é o modo Solong. Esse modo é mais forte do que o modo do Roger. Porque é minha raça despertada. Ele me dá força 5 e speed 7. E o do Roger me dá força 5 e speed 4. Ou seja, esse modo é muito melhor. Caraca, eu não sabia que era no level 30 que despertava ele. Pô, agora eu quero testar a força dele, né? Eu ganhei ainda uns drops aqui, bem estranhos. Pra testar a minha força, eu vou tentar lutar contra o Lau. Ele já é bem poderoso. Então já ativa tudo e cai Lau. Cara, ele tem 15 mil de vida, mas eu acho que vai ser bem de boa derrota ele. Tá, e ele tem fruta. Ele tá usando os poderes da fruta dele, mas não tá abrindo trabalho ainda não. Tá, ele sumiu. Ah, achei ele. Cara, ele correndo, que bonitinho. Oh, ele abriu a room. Tá, talvez agora vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá, eu vou ter que usar um item de cura. Toma cuidado, agora ele tá ficando forte, tá ficando forte. É, Lau, você vai ser derrotado, hein? Não vai dar nem com a sua room. Nossa, mas é muito chato falar contra ele. Ele não para de me teleportar, cara. Boa, derrotei ele. Tá, eu assumo que ele foi um inimigo forte, hein? Bom, acho que eu vou fazer mais um teste de força. E vou lutar contra o Barba Negra. Meu Deus, ele já chega doido. Nossa, ele já chega flutando no ataque, cara. Beleza. Tá, eu sei que ele tira bastante vida. Tá, ele tira muita vida, galera. É, mas o haki do rei faz muita diferença no combate. É, mas olha a minha vida caindo como água, galera. Esse cara aqui é muito forte. Beleza, você tá sendo rulado o Barba Negra. É, rapaziada, o haki do rei faz muita diferença numa batalha. Já era, Barba Negra, já era. Boa! Mano, eu derrotei o Barba Negra, mas eu percebi uma coisa. Eu tenho uma fruta inútil, porque eu tenho a fruta dos espinhos. Porém, ela é inútil, galera. Tipo, não tem como usar. Então, hoje eu vou trocar minha fruta. Isso aí, vocês não ouviram errado, não. Eu vou pegar o máximo de baú possível pra pegar outra fruta. Um baú, dois baús, três baús, quatro baús, cinco baús. Agora eu vou ter que abrir todos eles. Como eu sou meio pobre, eu só tenho um pack e meio de beles acumulados. Mas eu acho que vai dar pra abrir alguns baús. Uma chave de esmeralda, três chaves de ouro e apenas isso. Mas eu acho que com quatro baús dá pra vir uma fruta boa. Vamos começar pelos de ouros. Tá, uh, mentira. Mano, 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 mano. Eu sou muito soltudo. Eu sou muito soltudo. Eu vou abrir mais duas só pelo roleplay, tá ligado? Não, na real eu vou abrir todas, mas cara, que sorte, velho. Eu peguei uma Gomu Gomu no Mi, uma Doku Doku no Mi, a Yomi Yomi no Mi e a Bari Bari. Tá bem óbvio que eu vou usar. É claro que vai ser a Bari. Então, bora trocar de fruta. Aê, moleque. Agora eu sou o usuário da Gomu Gomu no Mi. Sim, a fruta da borracha. E a minha fruta favorita de One Piece. Atualmente eu tenho quatro poderes. O Gomu Gomu no Piston. Nossa, é da hora, hein? Olhando essa câmera aqui. Toma. O Gomu Gomu no Stamp, que é o chutão. Se liga, é muito da hora. O Gatling, que é tipo uma metralhadora de socos. E o mais forte atualmente, que é o Gomu Gomu no Bazooka. Tem essa explosão que é bem forte. Mas eu tenho que liberar mais ataques da Gomu Gomu. Então eu vou ter que derrotar uma pessoa forte. Meu primeiro adversário vai ser o Zoro de Wano. Cara, eu não vou perdoar. Já toma esse Gatling. Olha isso, velho. Esse Goma é surreal de boa. Eu tô flodando o Zoro de ataque. Vamos ver isso com o Haki. É, é um dano bem legal. Ó o Bazooka. Nossa, 50 de dano. O Piston, ah, o Piston não é tão forte. É, por enquanto ele não é tão forte não. Mas eu vou ter que liberar mais ataques. Já era, Zoro. Infelizmente você foi derrotado por outro espadachim. Porque atualmente eu acho que eu tô mais forte do que você, né, Zorim? Porque tchau. Caraca, ele... Ah, tá. Agora ele foi. Ainda peguei as espadas dele de novo. Cara, eu vou derrotar o Sanji. Só por desencargo pra ver se eu vou conseguir liberar os poderes mesmo. E o Sanji é mais fraco. Ele só tem 9 mil de vida. Então é bem GG. Nossa, tá muito rápido eu derrotar esse Sanji. Olha isso. Em menos de 1 minuto eu derrotei o Sanji. Meu Deus, olha isso. Até buguei. Com esse farm eu consegui 10 points up acumulado. Eu acho que vai ser o suficiente pra eu pegar alguns ataques novos da Gomo. Vamos ver. É, eu ainda não liberei nenhum ataque. Então eu tenho que derrotar bem mais bosses. Bom, vou derrotar esses 8 Sanjis. Mais 5 Sanjis. 3 Zoros. Aí eu acho que vai ser o suficiente. Até porque eles são bem fracos. E creio eu que vai ser bem rápido também. Menos 1 Zoro. Menos 2 Zoros. E mais 1 Zoro vai pra coleção. Agora eu vou derrotar todos os Sanjis. Beleza. Esse daqui foi o último Sanji que eu tinha. Meu inventário tá até cheio. E esse daqui foi o resultado do meu Farms. Sim, eu sei que tem muita coisa. Deu 18 points acumulados. Eu achei que ia dar mais pra mandar bem real. Mas bora ver em qual level eu consigo chegar com esses 18 points acumulados. Tá, eu cheguei no level 35. Isso me assusta porque eu acho que é level baixo. Eu acho que devia ter uns 40. Mas bora ver se eu liberei ataques novos. É, eu liberei um. É, eu liberei a Geertid apenas. Bom, eu acho que eu vou ter que farmar bem mais. Eu comprei mais alguns cartazes de procurada. E esse daqui foi o resultado. Porém, eu não vou lutar contra o Shanks. Então tira ele daqui. Ele é muito poderoso. E eu vou farmar nesses cartazes. Espero que dê pra chegar no level 40. Meu Deus, galera. Eu quase morri, cara. Tá, eu não posso vacilar não, tá? Eu quase fui de vala. O meu resultado foi 12 points up acumulados. Eu acho que é pouco pra mandar real. Mas tem uma forma de melhorar isso. Aqui com o Jinbei eu posso trocar minha família. E eu tenho a chance de pegar a família Monkey Kick. Ganha duas vezes de XP a mais. Ou seja, ao invés de eu ganhar 10 levels, eu ganho 20. Então eu vou pegar todas as minhas esmeraldas pra tentar trocar a família com o Jinbei e testar a sorte. Beleza, rapaziada. Eu consegui quase dois packs de esmeralda. Então eu vou poder testar a sorte duas vezes. Por favor, pega uma família boa. Vamos ver. Família Roronoa. Ah, não é tão legal. Mas a próxima vai ter que ser Monkey Kick. Ah, Shinjau, velho. Shinjau, galera. Tá de brincadeira com a minha cara. Bom, e meu cartaz foi do Zoro. Bela ironia. Vamos ver se eu consigo pelo menos chegar no level 40. Eu não vou chegar no 40. Vamos ver se pelo menos eu debirei um ataque novo, né? Não. É, galera. Eu vou ter que treinar mais. Pra colocar a mão na massa, eu vou ter que gastar todo esse dinheiro aqui. Eu vou cobrar tudo em cartaz de procurado. Tudo isso foi o que eu consegui. Ah, então bora farmar, né? Beleza, galera. Depois de duas horas farmando, eu consegui 29 points ups acumulados. Ah, então bora lá usar todos. Espero que eu pelo menos no level 40. Tá, eu acho que level 40 era assim, cara. Eu exagerei. Dá pra chegar a mais do que level 40. Uh, 42. Vamos ver se eu liberei o que eu queria. Liberei. Ai, galera. Agora eu aprendi a usar a Gear 4, galera. Um modo muito poderoso. Você é perfeito pra eu testar meu novo poder. Tá, eu vou lutar contra a Mihawk. Um cara muito poderoso. Mas eu sou muito forte também. Bom, bora lá, Mihawk. Mano, olha o dano que eu tô dando no Mihawk. Tipo, a vida dele, ele já perdeu muita vida. Ele tem 18 mil de vida. Tô arrebentando ele com a Gear 4. Ó, isso daqui que é da hora, galera. Ó, ó lá, tô dando meus mega socos com a Gomo. Olha isso que da hora. É, Mihawk. Você não vai conseguir aguentar comigo. Desculpa, cara. Nem vida direito você tira de mim. Falou, mano. Por favor, dropa essa espada. Ah, ele não trocou. Não trocou. Poxa, eu só queria ir, ouro. Vamos lá que hoje é o dia que eu vou despertar a minha fruta aqui no Minecraft. Pra despertar a minha fruta, eu preciso fazer uma raid. E essa raid é muito complicada de se fazer. Então hoje eu vou em busca de conseguir fazer essa raid. Antes de tudo, eu tenho que achar um carinha chamado Doflamin. Então vai ser bom eu usar a minha velocidade de mim. Já que foi pra isso que eu escolhi essa raça. Encontrei esse maninha aqui. O Doflaming troca essa raid por duas estrelas. E essas estrelas eu consigo com uma Mera Mera, uma Gomo Gomo ou uma O. Vai ser um pouco difícil de eu conseguir a segunda fruta. Mas a primeira é fácil. Eu posso fazer o modo história. No modo história, eu luto contra o Ace. Ele tem 50% de chance de me dropar a Mera Mera no Mi. Ah, então vamos parar de enrolação e vamos fazer o modo história. Eu acho que eu tô na missão 9. Acertei, já tô em Alabasta. Então eu já tô perto de lutar contra o Ace. Beleza, missão completa. Agora já é contra o Ace. GG, moleque. Tá, contra ele eu tenho que usar o Haki, senão eu não acerto. Nossa, mas o Ace é bem fraquinho. Só 1.200 de vida e vamos ver. Cara, ele não dropou a Mera. Tá, que decepção. Mas tem outro jeito de eu conseguir a Mera também. Pra eu conseguir a Mera Mera no Mi, eu posso derrotar o Sapo. Que é o irmão do Ace e do Luffy. E eu já encontrei ele ali atrás. Caraca, moleque. Que sorte. Ele também é usuário da Mera Mera no Mi. Então é bem de boa luta contra ele. Só que ele é mais forte, ele é mais forte. Tá, eu vou ter que usar meus Haki pra lutar contra ele. Ele é bem mais forte. Beleza, Sapo. Eu vou ter que te derrotar e pegar a Mera Mera no Mi. Tá, contra o Sapo eu vou ter que usar até minha fruta. Toma. Nossa, a goma é muito boa. Olha isso, eu tô fodendo ele de ataque. Tá, mas eu não dou muito dano nele. Eu acho que vai ser melhor me transformar. Tá, e ele dá muito dano. Gui foi ativado. Tá, agora eu dou muito dano. Muito, muito dano mesmo. Ele já tá com a vida vermelha. Tem que tomar cuidado pra não pegar fogo a Mera que ele dropar. Beleza, eu acho que eu derrotei. Dropou, dropou. Caraca. E eu peguei a Mera Mera no Mi com o primeiro Sapo. Agora vai se juntar muito dinheiro pra conseguir mais baús de fruta. Tá, eu tenho muito dinheiro já. Eu acho que eu consigo comprar alguns baús. Ao total eu tenho um pack 40. Tá, bom, que eu já achei na sequência um baú de ferro e um de ouro. Mais um baú. E mais um baú. Mais um baú. E agora é só comprar a chave com o vendedor. Duas de ouro e uma de ferro. Eu vou ter que testar minha sorte com apenas três baús. Bora lá. Tá, não veio nada. Não veio nada. O último, por favor. Por favor, a Ávia Fênix. Bom, não é uma fruta ruim não, cara. Mas eu não queria ela. Eu vou precisar formar mais dinheiro. Pra formar o dinheiro, eu acho que vai ser legal lutar contra esse Mihawk. Beleza, vai. Já cai aí pro... Eita, eu errado. Agora sim, já caiu pro lugar aqui do rei. Vai, vai, vai. Agora já chega um macetano, velho. Tá, eu quase não dou dano no Mihawk. Mas eu não vou usar a Gomu Gomu. Vai ser espadachim contra espadachim. Tá, eu peguei ele aqui no combinho, que ele não vai sair muito fácil. Ixi, ele tá usando o poder dele. Dorme. Caraca, ele não caiu no haki do rei. Tá, mas ele já vai ser derrotado. Nossa, ele tá usando muito ataque, cara. Muito ataque mesmo. Nós vamos ter que usar meu haki. Beleza. Mas ele vai ser derrotado, eu acho. Ai. Já era, Mihawk. Já era, moleque. Ah, ele me deu até que bastante dinheiro. Mas ainda não é o suficiente, não. Vou ter que formar mais. O que vai ser formar o Jinbei mesmo, tá ligado? Porque ele tem um drop de dinheiro muito bom. E eu nem sei o motivo do Jinbei ser tão rico, porque ele dropa muito dinheiro. Ah, ele já tem outro Jinbei. Menos um Jinbei pra conta. E mais dinheiro pra mim. Eu já vou pegando baú enquanto eu vou farmando, que aí eu já facilito o meu problema. E eu tô tendo a sorte de achar até que bastante baú também. Esse aqui eu acho que vai ser o último Jinbei necessário. Ah, então. Falou, Jinbei. Ai, eu abri isso aqui, né? Tá, falou. Vamos ver o quanto de belha acumulada eu vou conseguir fazer com esses drops. Eu consegui o total de um pack e 37. Acho que dá pra abrir alguns baús, sim. Vai ser uma chave de ouro e o resto de ferro. Tá, só três chaves de novo. Vai ter que ter a sorte nessas três. Vamos lá, vai. Primeiro de ouro e... Ah, eu peguei a doca. Ah, é azuxa. Eu ainda errei a fruta. Beleza, aqui vai ter que vir uma mera, uma opi, não sei o quê. Cara, não vendo nada. Meu Deus, que azar. Eu acabei de achar algo muito importante. Isso aqui vai ser muito útil pra minha goma. E vocês vão ver o porquê depois. Meu Deus, uma gaiola. Acho que é melhor ficar longe daqui. Eu acho que eu encontrei um herói. E aí, sapo? Vamos dançar, cara. Tá, eu odeio lutar contra o sapo. Eu definitivamente odeio lutar contra o sapo. Vou derrotar ele muito rápido. Vou ter que lutar até o hack do rei e tudo. Tá, é definitivamente muito difícil lutar contra o sapo. Porque eu tenho que lutar com ele no F5. Ele vive me enchendo de fogo. Olha como minha tela fica. Tá, eu vou lutar com você assim, sapo. Vai, sapo, me dê outra mera, mera no mim. Não pegue fogo, por favor. Por favor, sapo. Vamos, nunca te pedi nada. Dropou, dropou, dropou. Nossa, eu tô muito feliz. Já era, moleque. Já era. Primeiro passo dado. Agora eu compro com você duas estrelas. Ah, eu esqueci minha outra mera no baú. Tá, vou lá correndo rapidão. Beleza, pega a mera rapidão e volta lá antes que ele sai. Aquele doflamingo não pode sair dali. Beleza, ele continua ali. Já era, porque eu comprei. Ô, para de fugir, cara. Eu comprei a minha raid. Mas antes de fazer ela, eu vou usar todos os meus points up. Porque esse daqui vai ser muito difícil. Eu já vou ativar a minha gomo, né? Porque vai ser difícil a raid. Bora lá que a batalha é com o Katakure. Se levante, Katakure. Tá, levantou, já cai no haki do rei. Vai, que eu tô com pressa. Você tem 30 mil de vida, amigo. Nossa, é muita vida. E olha o dano absurdo. Tá, eu vou ter que fugir um pouco. Beleza, ele tem um dano absurdo, galera. Tá, que eu vou ter que lutar com tudo. Ele já soltou os biscoitos, tá? Aqui é luta de gigantes. Meu Deus, socorro. Nossa, ele tá arrancando toda a minha vida. Nossa, acabou minha transformação. Ainda bem que eu tenho o modo minho. Tá, eu vou ter que lutar com ele com o modo minho. Tá, ele caiu no haki do rei, agora arrebenta. Ele caiu no haki do rei, arrebenta. Cara, lutar com o Katakure é insano, é sério. É insano. Olha a minha vida descendo como água. Ui, derrotei, derrotei, derrotei. E ele pegou o cachecol dele. Mas é desse cachecol que é muito útil. Ele me dá um regenho altíssimo. Mas o maior desafio chegou, tá? Tenho que derrotar o Luffy Nika pra despertar minha fruta. Não tem problema não, Nika. Vamos lutar, vai. Tá, já sou doido, já cheguei aqui batendo. Só tem que tomar cuidado com o pisão do Nika. O pisão do Luffy Nika tira mais de 150 de dano. Então é isso que eu tenho que tomar cuidado. Tá, aqui tá uma trocação sincera, hein? E o meu regen comendo. Beleza, meu haki voltou. Agora eu posso usar a G4. Ativa. Agora vamos, Nika. Gomo contra gomo. Nossa, mas olha o pisão dele, velho. Tudo bem que só gomo é melhor, mais forte. Mas não preciso me humilhar. Beleza, Luffy, meu Deus, derrotei ele. Nossa, quanto drop. Tá, o drop é ótimo, tá, galera? Olha o tanto de fragmento aqui. E 64 belia acumulado. Mas o mais importante é uma coisa. Agora eu tenho o modo Snake Man. Olha esse modo aqui muito louco. E ele dá força 7. Mas eu ainda posso ficar mais forte que isso. Todo mundo sabe que a Gomo Gomu no Mi tem o modo Nika. E é capaz de pegar aqui nesse mod. E é isso que eu vou atrás. O Nika também se cumpre com o Doflamingo. Ele vende a Nika em troca de 9 fragmentos 1. E esses fragmentos 1 eu consigo com o Marco. Então bora lá derrotar o Marco. Eu já vou testar minha força nova. Beleza, tô de Snake Man. E se liga nos socos. Olha o socão do Snake Man. Mano, isso é muito da hora. Ah, e também tem esse ataque aqui que eu encho ele de soco também. Isso é muito massa. E também tem o modo de lutar com as espadas em outra posição de luta. Que também é bem da hora. Meu Deus, ele virou Fênix. Tá, aqui a luta tá mais difícil. Eu tô tomando muito dano. Vou ter que usar o Cachecol. Vai, eu uso o Cachecol, meu filho. Ih, ele não quer usar o Cachecol por quê? Tá, agora eu usei o Cachecol. E o Haki do Rei? Nossa, tem que o Haki do Rei e o Fênix não para. Tá, mas eu vou ter que derrotar esse Marco aqui, velho. Beleza, derrotei. Nossa, ele me dropou apenas um fragmento do Zohan. Normalmente ele dropa três. Vou ter que ir atrás de mais Marco, então. Eu vou gastar todo o meu dinheiro comprando cartaz. Algum deles vai ter que vir o Marco. Boa, galera. No último veio o Marco. Tá, ele dropa três fragmentos ou quatro. Que é o máximo que ele dropa. Mas já vamos lutar contra o Marco, vai. Beleza, eu vou derrotar mais um Marco aqui. Já era Marco. Ele dropou. Uh, caramba, dropou bastante. Tá, agora eu não esperava que ele iria dropar tanto. Eu nem sabia que ele poderia dropar mais. Vou mandar bem a real. Duas horas depois. Nossa, rapaziada, demorou, mas eu achei o cartaz do Marco. Quero eu que esse seja o último Marco. Ai, meu Deus. Como eu não tô de brincadeira, eu vou logo de Snake me pra cima dele. Vai, vem apanhar um pouquinho, Marco, que eu não aguento mais derrotar você. Beleza, ele vai virar Fênix. Já usa aqui o Haki do Rei. Nossa, como Snake me deu muito dano. Ó a vida dele caindo como água. Até mesmo ele regenerando. Cai muito a vida dele. É, já era, Marco. Não deu pra você. Agora vamos ver o drop. Oh, deu onze, caraca. Nossa, estourei no norte. Agora vai ser só achar um do Flamingo. Vai ser só comprar agora meu Nika. Compro o Nika. E olha aqui o nascimento do modo Nika. Vocês ouviram o barulho, né? Agora toma. Cara, vai ser o máximo de testar a força do Nika. Eles estão caindo na água, né? Bom, Nika, eu ganho um soco de quarenta de dano. Vai ser muito forte. Bora força oito. Ó, acho que vai ser o máximo de testar a força com o Kuma, né? Beleza, já tomou o socão. Nossa, eu mandei ele pra longe. Mano, eu acho que o Kuma não vai aguentar por muito tempo. Ó, vou até usar o pisão. Se liga no pisão. Toma. Nossa, olha o dano. Será que eu já derrotei ele? Não, não derrotei não. Ah, ele regenerou. Cara, é muito massa o Zika, olha isso. Meu Deus. Tá, melhor parar, senão esse daí não vai derrotar o Kuma. E sim, meu computador. Eu vou ter que derrotar logo esse Kuma, porque eu já perdi muito tempo. Nossa, mas eu dou muito dano, galera. A vida desce que nem água. E ele tem dez mil de vida. E ele já vai ser derrotado com esse mega soco. Olha o tamanho do soco. Olha isso, o tamanho do soco. Sai, Kuma. Toma. Ó, eu não posso deixar ele dentro disso. Ele já regenerou tudo. Tá, tem que derrotar ele rápido, então. Aprendi. Beleza, Kuma. Não, já era, já era, já era, já era. Sem graça e sem discórdia. Tô louco pra ver o quão forte eu fiquei. Mais 14 points up acumulado. Será que eu chego no level 50? Não, acho que não, né? Impossível, mas cheguei no 46. Mas eu despertei a Gomu Gomu no Mi aqui no Minecraft. Beleza, Reverse. Hoje eu chamei aqui você pra fazer um desafio pra ver quem vai ser o pirata mais forte de todos. Tipo, você está pronto? Eita, mano, é o top, hein? Mas acho que todo mundo sabe a resposta, né, mano? Cara, eu não sei a resposta, porque tipo, nós dois aqui tá jogando, você tá forte, laço do DEM, ouro. Estibukai. É, então, qual nível você tá? Eu tô nível 38, mano. E você? 38? Cara, eu tô no 46, eu tô um pouquinho mais alto. Ah, mas dá pra chegar, cara, dá pra chegar, você derrotar alguns bosses e etc. Bom, eu tenho uma ideia. Em 10 minutos, tipo, a gente vai ter 10 minutos pra farmar. Em 10 minutos a gente tira o famoso PVP? Olha, eu topo, hein, eu topo. Você topa? Então fechou, então, Reverse. A gente se vê aqui na vila em 10 minutos, fechou? Beleza, fechou, então. Má sorte pra você. Que isso, mano, boa sorte aí. Bom, rapaziada, eu tenho uma estratégia. A minha estratégia vai ser fazer esse haki do reimbuído. Pra usar ele, eu tenho que estar no level 50. Eu já tô no 46. E também, ao total, eu tenho 4 desse daqui. Na real, eu tenho 3, achei que ia ter 4. Falta 5. Mas isso é só derrotar uns Rayleigh, que eu vou ganhar muito XP, muitos points e também fragmentos haki. Ou qualquer outro usuário de haki. Essa vai ser minha estratégia pra ficar forte e tirar um PVP com Reverse. E eu, basicamente, preciso ficar mais forte quanto antes, porque vocês perceberam que ele tá alguns levels acima aí de mim. E, mano, primeiramente, pra eu mostrar meus recursos aqui pra vocês, né? Eu tô com o laço do Odem. E eu também sou da raça Mink. Então eu corro muito, mas muito rápido, né, rapaziada? Aí eu percebi, ó. Mas beleza, rapaziada. Bom, mano, eu tenho aqui alguns itens que eu posso fazer em mente, tá ligado? E eu quero ver, mano. Eu quero ver. E a fruta que eu tô agora? Bom, só que eu não sei muito as habilidades da minha fruta, rapaziada. Que eu não tô acostumado a jogar com essa fruta. Mas aqui, ó. Eu tenho alguns itens aqui. Mas eu acho que eu vou aí, Sky, fazer o armamento do haki armamento Ryu. Tá, o esquema vai ser eu procurar alguns reining por aí. Ou até mesmo o Doflamingo. O Doflamingo dropa muito fragmento do haki. Vou derrotar ele mesmo. Ah, só que o Doflamingo é um problemão. Eu vou ter que ir de Nika. Sim, modo Nika. Beleza, Doflamingo. Já cai no haki do rei aí e toma muito dano. Tá, agora vai ser só eu derrotar o Doflamingo porque ele tá tomando muito dano. Até porque eu sou o Nika, né? Pode usar haki. Pode usar o que você quiser, Doflamingo. Eu sou o Nika. Já é? Nossa, foi rápido até. Meu Deus, olha o tanto de fragmento. Tá, ao total eu tô com 10 fragmento haki. Eu consigo fazer mais um. Mas já vou atrás dos outros. Pra sair daqui eu tenho que sair com o haki da observação. Então, bum. Ai, ainda tomei dano, meu Deus. Cara, eu achei a Yamato aqui. Ela também dropa fragmento haki. Bom, eu vou lutar contra ela. Ela tem 25 mil de vida. Isso daqui pode ser um baita problema, mas vamos lá, vai. Nossa, mas o Nika dá muito dano. Dá muito dano, Nika. Desde Yamato, você não vai aguentar comigo. Nossa, já tô quase derrotando aqui. Tô quase ganhando. O modo Nika é muito poderoso. Tipo, muito forte mesmo. Já era. Eu peguei apenas 3 fragmentos haki. Não vale muito a pena derrotar a Yamato, não. Nossa, que outro Rayling. Mano, tem 4 Rayling. 5 Rayling. Agora é a hora de eu fazer o haki. Tá, vai só derrotar todos esses Rayling. Não vai ser fácil. Na real, não vai ser difícil. Até porque eu sou o Nika. Tchau, Rayling. Falou, Rayling. Mais um Rayling. Outro Rayling ali também foi derrotado. Caraca. E esse daqui é o último Rayling. Falou, Rayling. Ao total eu consegui 33 fragmentos haki. Caraca, deu muito, hein. Nossa, tem mais um Rayling aqui, caso eu precise. Mas vamos fazer minhas coisinhas agora. Tá, consegui fazer mais 3. Ainda tá faltando 2. Mas eu já vou fazer todos os points up acumulados. Vamos ver qual level eu fico. Ó, passei de level, hein. 47. 3 levels pra eu poder... Oxi! Pera que vem teu haki aqui do lado. Bom, ajuda já. E eu tô tendo sorte porque encontrei outro Rayling aqui. Ah, vou virar o Nick e arrebentar esse Rayling. Beleza, boa. Mesmo assim, vamos ver. 11 só. Nossa, ainda tá faltando alguns haki. Tá, a caçada com Rayling tá sendo boa. Então é bom procurar mais Rayling porque ele tá sendo melhor até agora. Nossa, mano. O bom, mano, é que aquele NPC morreu do nada, tá ligado? E eu consegui muito points up dele, véi. Caraca, mano. É muito bom. Perfeito. Isso aqui é muito perfeito pra mim, rapaziada. O modo desativou. Vou ter que ativar ele daqui a pra D aqui. Nice. E, mano... Eu acho que eu tô ficando bem forte aqui, hein, família. Acho que eu tô ficando bem forte. Dependente do level, eu acho que minha fruta é mais poderosa que a dele, mano. Porque minha fruta... Eu tá com raio do céu e ia em área ainda, mano. Então eu acho que... Eu acho que de fruta eu tô com a vantagem, véi. Aquilo ali eu não tô preparado pra enfrentar. Aquilo ali eu juro que eu não tô preparado pra enfrentar. A gente vai ter um NPC aqui. Acho que eu vou enfrentar ele aqui, mano. Ah, não consegui matar porque ele elogui. É legal. Eu vou ter que ativar a Moraquia. Mas, mano, eu não quero muito ativar a Moraquia, não, cabelo. Gaiola. Calma aí, aqui. Cadê ele? Cadê ele? Ali, né? É, ali. Vou já matar um. Esse aqui mesmo, mano. Nossa, ficou muito guiado já, véi. Caraca, eu tô aqui ele pra longe. Olha. Por aqui tem algum do Flamingo. Talvez ele pode ser o último. Então você estava do lado de fora da gaiola? Mano, será que ele se derrota pra própria gaiola? Eu acho que não, mas eu tô lutando com ele. Nossa, ele tá usando os poderes doidão aqui, véi. Tá, mas não foi o suficiente. Meu Deus. Então o Flamingo é maluco. Tá, ao total eu tô com 19 fragmentos aqui, cara. Tá, eu acho que isso aqui vai ser o necessário. Beleza, vamos ver. Um, dois... Ah, mentira. Consegui. E três. Será que no level 47 eu consigo usar? Vamos ver. Não, não consigo. Tá no level 50. Tá, é só usar vários points de up acumulado aqui, hein? Tá, eu tô no level 48. Falta dois levels. Bom, o esquema vai ser farmar aqui nesse Oden aqui, nesses mobs que tão perto. Beleza, tem dois Oden. Tem um aqui e um ali. Se eu der a eles, eu acho que eu já consigo chegar no level 50, talvez. Cara, o Oden foi derrotado pela gaiola, mano. Meu Deus, só vou pegar o drop dele. Vai, bora lá. Nível 49, boa. Falta só um. Tem um do Flamingo ali atrás. Mas eu acho que eu vou lutar contra esse Oden mesmo. Será que já tá funcionando? Vamos ver. É, ainda não consigo. Então vamos, Oden. Beleza, derrotei o... Ah, sério que eu caí na água. Ai, cara. Cara, eu vou derrotar você porque você dá um pouquinho mais de points up acumulado do que os bichos normais. Pode girar, girafa. Vira o que você quiser aí. Beleza, você vai ser meu último adversário antes desse PV. Até porque só falta dois minutos. Já era, moleque. Pra fazer minhas coisas aqui rapidinho. Espera que eu chegue no level 50. Tá, dá pra fazer nove. Vamos, por favor. Level 50 com esses nove. Oh! 50! Agora eu consigo usar. GG, tô pronto. Eu virei um Yoko. Olha a minha capa. Eu vou aproveitar e deixar o meu haki mais forte, né? Não sou bobo. E eu já avisei o reverso que deu tempo. Então é melhor a gente ir pra vila. Agora eu vou pra ali, mano. Vamos ver se eu consigo chegar lá rápido. Pronto, deu tempo. Putz, mano. É, bora pra vila lá, velho. Agora já passou o tempo, mano. Eu ia até ver uns bagulho aqui, mas vai demorar muito. Já passou o tempo. Então eu não posso roubar. Não posso roubar, família. Ih, electric fast. Mano, eu vou usar muito electric fast. Muito bom, mano. Aqui, ó. Eu teleporto, família. Ah, ferrou. Caí na água, mas eu consigo sair de boa. Ainda mais, se eu me afogar, eu pausar o electric fast pra sair. Então tá muito, tá muito tranquilo. Cadê, mano? Eu esqueci onde é a vila, velho. Que reverso. Cheguei aqui, hein, mano. E aí, crazyzão, mano, também, velho. E aí? Conseguiu fazer muita coisa? Nossa, pera de me dar dano, cara. Eu não perdi nada. Não, é porque o seu haki já tá apurado. Então você dá dano, ó. Se liga. Bate aí. Eu acho que como você tá com forma... Aí, viu? Você já tá com o haki apurado. Esse daí é o electric, doce, link. Cara, eu só vou fazer aqui um baú antes da gente lutar. Eu consegui fazer tudo o que eu queria, velho. Pra mandar bem a real. Mano, eu consegui fazer mais ou menos, mas eu acho que eu fiquei bem forte. É mesmo? Não, eu acho que tá sim, mano. Ah, eu percebi. Você tá com a fruta do Enel, né, mano? Exatamente que eu sou da minha forma. Nossa, ela é da hora. É a forma do Elthor, né? Já já eu mostro a minha forma, cara. Eu nem vou usar a minha habilidade minx só pra não humilhar mesmo assim. Que isso, mano? Eu tenho três formas, mano. Eu vou deixar você escolher. Calma aí. Não, não. Que isso. Nossa. Reverso. Eu acabei fazendo uma coisa a mais, mas não tem problema, não. Só percebi agora. O que você fez aí? Eu fiz um haki a mais, mano. Caraca, tá usando também. Nossa, foi sem querer, cara. Agora eu percebi. Meu Deus, o que que explodiu aqui? Sei lá. Ah, foi você que saiu da sua forma. Deu choque. Ah, tá. Meu Deus. Caraca. Beleza, Reverso. Eu tô pronto aqui pro PVP. Eu posso te mostrar minhas formas? Ó. Mano, mostra aí. Curioso também. Eu vou deixar você escolher. Eu tenho essa forma aqui. Daora, né? É Gugu. Aham. Eu tenho também. Calma aí. Eu tenho essa forma aqui. Daora, né? É Snake, né? Aham. Olha o socão com a Mite aí pra longe. Ó. Viu? Meu Deus. É direcionado. E tenho mais uma formazinha também. Eu tenho essa daqui, ó. Tá vendo? E eu dou uma cabalhada. Ah, destino, mano. Daora, né? Mano, eu vou lutar com você como Baldman. Eu nunca usei essa forma aqui, sabia? Beleza, beleza. Ah, é, mano. Eu percebi que eu tô com um totem aqui. Ah, eu tô com um aqui pra você também. Que isso? Porque eu percebi que você não... Ah, valeu. Aí o bom é que a gente não se derrota. Estourou o totem e para de bater. Pode ser? É, exatamente. Exatamente. Eu pensei nisso também. Vai, quando você falar. Calma aí aqui e no seu tempo, hein? Então eu tô pronto. Valendo, vai, valendo. Vai. Ai. Nossa. Ó, essa fruta é forte, tá? Nossa, também é forte, hein? Só a fruta é forte, só a fruta é forte. Calma. Beleza, tive que usar o haki. Olha isso daqui. Isso daqui foi... Ah, haki do rei? Olha o meu. Calma, é, exatamente. Olha o meu. Cadê? Se liga. Olha o tamanho do meu. Olha como fica na espada. Vamos ver. Mano, isso é bem forte. Caraca. Meu Deus. Ok. Beleza. Nossa, você quase me derrotou. Nossa, você quase me derrotou. Ativei, ativei. Você quase me derrotou. Vou mandando a minha real. Beleza. Só a forma é forte. Ah. Boa, Heli. Caraca, reverse. Seu top estourou? Nossa, mano. Estourou, mas eu tomei, mano. Eu não sei o que você fez. Acho que você usou um ataque e meu top estourou por causa disso que ele me bateu. Nossa. Pô, desculpa. Você não avisou, cara. Não, é que tipo, acho que foi um combo, tá ligado? Ah, entendi. Você usou o ataque e parece que deu múltiplos danos. Isso aqui é uma história triste ou feliz? Então, os itens limpou do chão. Que? Limpou os itens do chão e eu só consegui salvar a sua espada, o seu laço e o... Bom, e nada. Caraca, moleque. Eu tava com o ataque do Luffy, velho. Putz, acho que tá na minha mão, mano. Não, não veio pra mim. Caraca, que triste. Nossa. Eu tentei... Mano, quando eu percebi que eu tava tomando dano pelo seu ataque, eu tentei teleportar. Porque eu tinha um ataque teleportar, velho. Tipo um enderpeel. Putz, reverse. Só que eu não consegui, mano. Vou botar o seu toro antes disso. Desculpa, cara. Ah, mano. Pior que eu não consegui nascer mais. É hardcore, velho. Ah, mano. Que merda. Caraca, reverse. Mano, foi mal, cara. Desculpa. De boa. Beleza, mano. Eu também tava muito fraco. Ah, mas foi uma luta boa, não. Você quase me derrotou. Você me deixou com 100 de vida. É, mano. Eu tentei usar um combo aqui que eu tava aprendendo matando NPC e... Isso. Boa, reverse. Agora eu vou te honrar aqui e se eu virar o rei desses piratas vai ser, tipo, um cargo pra nós dois. Pode ser? Pode ser, pode ser, mano. One Piece. Mas antes de tudo eu tenho que pegar muitos baús. Um baú, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, isso daqui pode ser importante também. Então eu vou pegar. Caraca, achei dois. Tá, isso foi meio raro. Eu tenho muitos peles acumulado e eu vou ter que usar todos eles. E comprar umas coisinhas com o vendedor. Três chaves de ouro, uma chave de diamante, uma chave de esmeralda e uma chave de ferro. Agora vai ser só abrir todos os baús. Bora lá, espero que eu tenha sorte. Cara, pelo visto eu não tô tendo muita sorte, não. Ai, galera, eu só peguei fruta ruim. Vocês devem estar se perguntando por que eu quero mais frutas. Até porque eu tenho a Gomu Nika. Mas essa resposta é fácil. É porque eu criei a minha própria fruta de One Piece. Ela é uma fruta nova e exclusiva que eu mesmo criei. E ela é muito poderosa. Mas pra fazer essa fruta eu preciso de uma Rie Rie no Mi, uma Tori Tori no Mi e uma Gomu Gomo no Mi. Ou seja, três frutas lendárias. Então hoje o meu objetivo vai ser conseguir essas três frutas. Tem algumas formas de eu conseguir pegar essas frutas. Com baú e derrotando um almirante. Que no caso é o Alkid, o almirante de gelo. Como eu tô achando muito baú, eu vou pegar alguns baús. Vou tentar arriscar a sorte mais uma vez. Beleza, eu consegui mais quatro baús. Bora pegar todo o meu dinheiro pra comprar mais chave. Bom, dessa vez tem que vir uma fruta que eu preciso, vai. Nossa, vem a Mori. Essa fruta é surreal de forte. Tá, tem que vir pelo menos uma, por favor. Ai, não veio. Tem problema não, porque minha jornada não vai parar agora. E eu acabei de achar dois Alkid. Pelo menos um desses tem que me dar a Rie. Vamos spawnar ele aqui. Ah, você já chegou me arrebentando. Calma aí. Beleza, tem que tomar cuidado que o Alkid é bem forte. Até porque eu tô lutando contra o almirante agora. Tá, vamos usar o meu haki do rei. Tá, e agora meu dano tá muito mais forte. Vamos lá, Alkid. Já, já você vai ser derrotado, meu amigo. Tá, eu não tô enxergando nada. Mas eu acho que eu já derrotei ele, esse pá, hein. Tá, eu não tô enxergando nada. Bom, eu derrotei ele. Ah, eu derrotei ele. Mas ele só me dropou a capa. Cara, eu sou pirata, não vou usar essa capa. Beleza, vamos tentar então abrir esse daqui. Tá, ele já nasceu. Cara, era do Alkid, mas eu sem Goku. Vou lutar contra ele, não. Beleza, aqui tem mais um. Vamos tentar então chamar ele. Nasce Alkid, nasce Alkid. Tá, eu acho que o Alkid tá com medo do Nika. Até eu teria medo do Nika. Tá, eu acho que isso daqui tá meio bugado. Tá, então o esquema vai ser pegar baú, então. Tá, esse daqui foi o máximo de baús que eu consegui pegar. Bora ver se eu vou ter dinheiro pra abrir eles agora, né. Vai ser um de diamante. É, eu não vou ter dinheiro, só tenho dinheiro. E um de ferro. E agora acabou o meu dinheiro. Tá, tem que ter pelo menos uma sorte aqui. Vai, por favor, Marie. Ai, cara. Tá, tô ficando bolado já. Cara, pra ter dinheiro eu vou ter que lutar contra o Luffy e Nika. Então beleza, vai ser uma batalha de Nika contra a Nika. Só que eu tenho aí ouro. A espada do melhor espadachim do mundo. Ah, na real eu só vou usar o ataque da Nika mesmo. Já que é Nika, toma aí. Tá, eu dou muito dano nele. Beleza, Nika, você não vai aguentar por muito tempo não, meu amigo. Opa, oxe. Tá, esse daqui é novo pra mim, galera. É um baú de rubi. Vamos abrir ele. Oh, o que que vai vir? Tá muito... Eu tô rico, eu tô muito rico, eu tô muito rico. Eu ganhei esse baú de rubi e um monte de belho acumulado. Isso é muito GG, porque esse baú de rubi só vem fruta, tipo, das lendárias lendárias. Ou vai vir uma dragon ou vai vir uma gomo. Só que eu não sei como consegue essa chave. Eu vou ter que guardar esse baú. Eu vou guardar meu dinheiro também. Tá, agora vem o Alkid. Finalmente, meu Deus. Vem aqui, Alkid. Você não vai escapar. Dessa vez você não escapa do Nika. Nossa, já era. Agora que ele tá preso e só vai apanhar. Tá, eu tirei ele dali. Nossa, Alkid, eu não tô enxergando nada. Mas eu te derrotei, derrotei, derrotei. Vamos ver o que que ele dropou. Oh, ele dropou Rie. Ele dropou Rie. Nossa, eu tô com cinco poids de zap acumulado. Vou usar. Beleza, uma das frutas eu já tenho. Agora eu vou ter que achar muitos baús por aí. O bom que pra baú eu tô com sorte. Tá vindo bastante. Duas horas depois. Rapaziada, depois de longos 45 minutos, eu consegui tudo isso daqui de baú. Tá, agora vamos ver se eu tenho dinheiro pra isso. Como eu preciso de fruta lendária, eu já vou na esmeralda primeiro. Beleza, eu consegui sete baús. Vamos ver se aqui eu vou ter a sorte. Tá, até agora não. Oh, veio! Veio no último. Caraca, eu já não tinha nem esperança. Ah, galera, vem a Fênix no último baú. Agora eu tenho duas frutas. Agora só falta a mais difícil, a Gomu Gomu. Mas eu vou precisar de muito dinheiro, então eu vou ter que derrotar alguns NPCs. Beleza, rapaziada. Vamos ver se agora eu consigo comprar todas as minhas chaves. Tá, todas as de ouro eu comprei. Três de ferro. Eu consegui cinco baús de ouro e três de ferro. Vai, espero que dê sorte e venha pelo menos uma Gomu Gomu, cara. É só a Gomu que eu preciso. É muito específica, é. Mas tem que ser a Gomu, cara. Ah, só vem fruta repetida. O último, por favor. Ah, finalmente, galera. Na última veio. Essa é a famosa Gomu Gomu no Mi. Tá, agora eu tive muita sorte na última. Eu preciso pegar essas três frutinhas aqui e fazer a minha nova fruta. A Higofu no Mi. Agora vai ser só comer ela. Pronto. Se eu for ativar os ataques, eu vou ter poucos. Então pra isso eu vou precisar de Points Up acumulado pra liberar todos os ataques. Tá, com 38 eu acho que eu consigo bastante. Bora opar, então. Tá, eu peguei cinco levels. Espero que eu tenha mais skills. Vamos ver. Eu tenho todos os ataques da Gomu, alguns da Rie e ainda não liberei nenhum da Fênix. Ah, mas bora testar os poderes da Gomu Nika, vai. Porque é Nika com Rie e Rie no Mi. Acho que nada melhor do que testar com o do Sengoku. O almirante da Buda. Então bora lá. Primeiro eu já congela esse mané e arrebento ele no tapa. Nossa, ele vai apanhar muito assim. Nossa, olha isso. Olha o dano de dano que eu tô dando. Meu Deus, ele já até virou Buda. É muito forte. Usa mais esse ataque, ele vai se congelar de novo e eu arrebento muito ele. Olha, olha que coitado, ele tá congelado. É tipo, ele descongelou, eu congelo de novo. Mano, isso é muito roubado. Tá, eu derrotei. Cara, eu derrotei em segundos. Essa com certeza virou a fruta mais forte de One Piece. Imagina quando eu liberar a regeneração da Fênix. Então eu vou comprar alguns cartazes de procurado e lutar contra a pessoa mais forte que vier. Bora lá que eu consigo comprar só mais um. Algum desses tem que vir uma pessoa forte. Barba Negra, Sandy, Shanks e outro Sandy. Cara, como eu tenho nove Barba Negra, eu vou enfrentar um. Bora ativar todos os meus poderes. Que no caso é o Nika com poderes de gelo. Versus o Yoko Barba Negra. Meu Deus, ele já chegou me atacando. Calma aí. Nossa, olha ele usando ataque lá. Olha lá. Meu Deus, tá. Você vai ser congelado. Tá, fica congelado aí, amigão, por favor. Aê, foi congelado, agora eu te arrebento. Nossa, é muito fácil andar com essa fruta. Olha isso. Olha isso, olha isso. Olha a vida dele caindo. Tá, saiu do congelamento. Vai ficar congelado de novo. Ah, você não tá mais congelado? Legal, cara. Você tá congelado sim, mano. Olha isso. Tá, ele tá por aqui. Eu só vou ficar batendo. Nossa, olha a vida. Olha a vida. Olha. Meu Deus. Cara, essa fruta é muito overpower. Pra ficar mais forte ainda, eu vou me tornar um super-humano. É, galera. Um super-humano mesmo. Pra virar um super-humano, eu tenho que fazer o modo história. Nossa, eu já tô lutando aqui. Ah, ele é logueia. Eu vou ter que usar o Haki. Eu já tô lutando aqui contra um vice-almirante e contra o aprendiz dele. Tá, ele é um pouquinho forte. Ele aguentou bastante soco. Mas já foi derrotado pro modo B. Nossa, agora é o Crocodile. Caraca. Tá, essa batalha aqui já tá sendo um pouquinho mais difícil. Porque o Crocodile aguenta muito os tapos. Mas já foi derrotado já. Eu ainda ganhei esse negócio de veneno dele. Que da hora. Tá, tu é Skypie. Já era. Nossa, Nico Robin, cara. Eu vou lutar contra o Nico Robin. Que da hora. Tá, vou usar o Haki. Nossa, é muito forte. Meu Deus. Tchau, Nico Robin. Nossa, olha o Bellamy, mano. Caraca, eu odeio esse cara. Mas ele vai ser derrotado. Nossa, acertei. Quase acertei a mata sem querer. Mas já era, Bellamy. Meu Deus. Eu vou lutar contra o Enel agora. Nossa, o Enel é muito forte. A minha vida é caindo. Tá, ativa. Nossa, o Enel é muito forte, rapaziada. Mas já vai ser derrotado, Enel. Ah, eu não tô acertando. Tá, eu não tô acertando ele. Acabou meu Haki. Bom, calma aí. Eu vou ter que ativar outra coisa. Eu vou ter que ativar um poder que não precisa de Haki. Vem, Enel. Já era, moleque. Ainda ganhei esse negocinho dele. Caraca, que da hora. Ah, é um modo. Ah, vou pausar a moda. Eu prefiro o modo do Solong, né? E o meu Haki voltou também. Nossa, já tô lutando contra a família do Frank. Tá, acho que vai ser bem de boa pra derrotar ele, se eu mandar a real. Pronto, já derrotei ele. Tá, já tô lutando contra a CP9. Tá, o cara usou a fruta dele. Falou, Blueno. Tá, agora é o Jabra. Ele tem fruta. Nossa, ele usou a fruta dele, ele usou a fruta dele. Ah, mas já foi derrotado já. Tá, agora tô lutando contra alguém invisível. Tá, cheguei na última missão do modo história. Robin Lute. Beleza. Ele já virou aqui o Leopardo. Nossa, ele tira bastante dano, mas olha o meu rejeito comendo. Tá, já era, foi derrotado. Boa. Tem mais uma saga. Ah, eu vou fazer essa saga, que ela é nova. Nossa, é Trilebarque. Eu não sabia disso. Que da hora. Tá, os bichinhos aqui já são um pouquinho mais fortes. Pior que é muito zumbi, cara, mas esse foi o último. Rapaziada, eu percebi que eu já consegui ganhar as coisas. Esse daqui são as quatro coisas do super-humano. O Han Kaku, o Tekai, o Gepo e o Soro. O Soro eu coloco na segunda mão pra ficar mais resistente. O Gepo, eu ganho esse pulo. O Tekai, eu não sei o que que é. E nem esse... Ah, esse daqui é um ataque. Floodável ainda, que da hora. Nossa, ele é bem forte. E 32 pontos acumulados. Eu vou usar todos, vou ver qual level eu chego. Beleza, cheguei quase no 58. Talvez se eu fizer aqui alguns pontos acumulados, eu consigo chegar no 58. Aê, cheguei. Vou guardar tudo isso daqui que eu consegui. Menos o Gepo. E vamos ver se eu consegui liberar meu ataque da Fênix. É, rapaziada, eu ainda não liberei. Então eu vou ter que ficar mais forte ainda pra liberar o ataque da Fênix. Bom, atualmente eu já tô muito forte. Tenho o título de Yonkou. Eu já sou level 58. Sim, eu sou Yonkou, mas eu ainda não provei muito a minha força, eu acho. Então que tal hoje eu provar minha força lutando contra todos os Yonkous? Atualmente eu tenho três cartazes de Yonkous. Barba Negra, Shanks e Big Mom. Porém falta o Barba Branca, o Kaido e o Lufinica. Esses são todos os Yonkous de One Piece. É, tem o Bug também, mas o Bug não tem no mod. Até porque ele é o lendário Bug. Eu vou tentar conseguir os outros Yonkous comprando cartazes. Beleza, com quatro cartazes. Pelo menos tem que vir um Kaido, cara. Tá, beleza. Eu acho que não vai vir... É, não vai vir. Então eu acho melhor sair procurando com a velocidade de Mink. Ah, droga. Achei outro cartaz de Big Mom. Nem pra ser outro Yonkou, né? Beleza, aqui tem mais um cartaz. Bora ver. Ah, outro Barba Branca. Eu não tinha ele. GG. Agora falta o Kaido e o Luf. Rapaziada, faz uma hora que eu tô procurando e eu não encontrei nada. Então o esquema vai ser lutar com os que eu tenho. Barba Branca, Barba Negra e Big Mom. Bora ativar meus poderes. E lutar contra o Barba Branca. Meu Deus, ele já tá vindo louco. Mano, olha que Barba Branca bonito, cara. Tá, tá congelado. Agora toma. Beleza, agora toma. Tá congelado, toma. Tá, ele dá dano. Nossa, e tem 25 mil de vida! Tá, beleza, congela e bate. É assim, congela e bate nele. Cara, mas ele tem muita vida. Ele tem muita vida e ele dá muito dano também. Ele dá muito dano. Tá, mas eu congelo muito ele. Cara, é muita vida. É muita vida, meu Deus. Oxe, derrotei. Cara, como assim eu derrotei ele? Meu Deus. Agora vai ser contra o Barba Negra. Meu Deus, ele já chegou atacando. Tá, mas ele é mais fraco do que o Barba Branca, eu acho. Tá, vamos chegar atacando ele com o Haki do Rei já. E congelar esse otário também. Ele tem 20 mil de vida, mas eu acho que ele dá bem menos dano do que o Barba Negra. Dá real o Léo, Barba Negra. Tá, agora ele tá congelado e tá tomando muito. Nossa, a vida dele já tá vindo pela metade, cara. Minha fruta é muito forte. Tá, ele tá começando a dar dano. Tá começando a dar dano. Beleza. Eu tive que regenerar aqui porque ele começou a dar um dano, tipo, muito absurdo. Ah, você não vai levantar não. Levantou e vai ficar congelado. É assim que a vida funciona. Tá, acho que eu já tô batendo nele aqui. Ele tá... Dano, Léo, de trás! Tá, eu errei. Tá, ele tá dando mais trabalho do que o Barba Branca, cara. Só que ele dá menos dano. Nossa, cara, eu tô batendo muito nele, cara. Ele não consegue ficar normal. Ele sempre é congelado. Coitado. Beleza, cai pro Raqui do Rei. Nossa, ele tá usando o poder da Gura agora, velho. Nossa, já era? Congelei e já era. Congelei e já era. Congelei e já era. Tá, ele ainda não foi derrotado. Tá, agora eu tô batendo muito nele. Muito, muito, muito. Mas ele tem muita vida. Tá, agora ele tá congelado e no Raqui do Rei. Ele não vai sobreviver a isso, cara. É muito dano. Tá, ele sobreviveu. Beleza. Falou, Barba Negra. Tu tomou muita... Nossa, olha o ataque. Cara, não tem como você ficar, tipo, mais nessa. É, foi derrotado com o poder da Gura. Já foi o Barba Negra e o Barba Branca. Agora eu vou lutar contra a Big Mom. Meu Deus, olha essa roupa que feia, mano. Ela é muito feia. Tá, mas já vou arrebentar ela. O problema é que ela fica soltando várias dessas árvores, cara. Essas árvores enchem muito saco. E eu não consigo ver a vida dela também. Tá, ela tem 30 mil de vida. Só que ela não tá me dando dano nenhum. Ela só tá soltando essas árvores. Isso, mas ela é muito grande, cara. Olha a diferença de tamanho entre eu e ela. Bom, como eu não dou muito dano, eu acho que eu vou ter que apelar um pouco. Big Mom, sinto o poder do Nika. Então toma. Tá, agora é dano, hein. Nika e Haki do Rei. Agora é dano. Tá, eu devido ela não tomar muito dano agora. Ah, a vida dela já tá amarela. Nossa, ela pegou a espada. Mas ela... Nossa, já tá vermelha. Ela não vai aguentar muito, não. Meu Deus. Nossa, ela não vai aguentar muito, não. Coitada da velha. Só apanhou. Mas ela também deu mais de um pack de Belis aqui no lado. Óbvio que eu vou comprar cartazes. Eu consegui comprar muitos cartazes. Eu tenho que pegar algum Yonkou neles, né? Bora ver se algum deles veio algum Yonkou. Ô, já veio o Shanks. Ah, mas eu já tenho ele. Ô, o Luffy. Barba Negra. Outro Luffy. Galera, um dos Luffy que veio é o Luffy Nika. Um dos que eu preciso derrotar. Eu já tenho o Luffy e o Shanks. Agora só tá faltando procurado do Kaido. Que eu vou sair pra procurar nesse exato momento. Ah, mano, é mentira, velho. Não, é muita mentira. Não, galera. Seis híros. Sem corte, sem nada, mano. Pô, essas coisas acontecem comigo, cara. Não, é muita sorte, velho. Não, não, não. Não, é inacreditável, velho, é inacreditável. Mano, vocês até tão vendo a minha webcam, cara. Tipo, eu não tô acreditando. É muito inacreditável. Mano, com certeza foi a camiseta do Luffy que deu sorte. É essa camiseta, tipo. É essa camiseta que eu coloco pra gravar uma pista e me dá muita sorte. Então, cadê? Dá o meu cartaz. Agora só faltam esses três mesmo. Eu vou lutar contra o Luffy e o Nika usando o Nika. Que eu acho que vai ser bem justo. Vai, meu Deus, ele já chegou atacando. Haki do Rei contra Haki do Rei, amigão. Ah, mas a minha Nika, ela congela. Disso daqui você não sabia. Tá, agora é só arrebentar o Luffy e o Nika. Nossa, ele já tá com a vida amarela, meu Deus. Tá, o Luffy e o Nika já vai ser derrotado. Meu Deus, olha o pisão, arrancou 100 de vida. Nossa senhora. Tá, beleza, Luffy. Agora você vai ser derrotado. Nossa, derrotei o Luffy, meu Deus. E aqui eu vou pegar outro baú, eu acho. Tipo de rubi. Vamos ver o que vai dropar. Nossa, tô rico. Olha o tanto de pele acumulado. Tem a capa do coração ainda, meu Deus. Tá, tô muito rico. Beleza, bora lutar contra o Kaido, então. A criatura mais forte do mundo de One Piece. Bora lá, Kaido. Meu Deus, olha o tamanho dele. Bom, com o Kaido eu já vou chegar congelando e arrebentando ele, porque eu tô perdendo muita vida. Nossa, olha como fica a clava dele quando ele tá congelado. Que bizarro. Nossa, mas olha a vida dele também. Oh, ele tá na forma híbrida. Beleza, toma. Nossa, tá, ele dá... Nossa. Ah, o dragão. Nossa. Tá, ele tá muito forte. Eu vou ter que congelar ele. Congela. Tá, ele é esse. Meu Deus, olha o dano. Olha o dano. Tá, olha o dano. Tá, vou ter que usar aqui na observação. Mano, olha o dano. Tá, eu tive que usar aqui. Tive que usar o haki. Ó só o dano. Meu Deus. Eu tenho que congelar ele. Eu tenho que congelar ele. Eu tenho que congelar ele. Vai, foi congelado. Tá, ele caiu. Ele é esse, ele é esse. Arrebenta ele, arrebenta. Ele é esse, ele é esse. Tá, ele subiu de novo. Caraca. Tá, eu vou ter que voar pra lutar contra ele. Tá, eu tô tomando muito dano, galera. Tô tomando muito dano. Meu Deus, eu tenho que tomar cuidado. Tô tomando muito dano. Eu vou ter que voar pra lutar contra ele. É, eu vou ter que ir voando. Nossa, olha o Kaido, velho. Mano, pior que não dá pra saber qual é ele. Que vários bichos é congelado, velho. Cadê? Nossa, ele tá lá em cima de novo. Tá, congelei. Ele caiu aqui. Esse é ele. Esse é ele. Esse é ele. Tá, tô quase indo de ralo. Tô quase indo de ralo. É minha vida, é minha vida, é minha vida. Volta o haki, volta o haki. Nossa. Tá, aquele monstro é surreal. Ele é surreal. Eu vou ter que usar meu kit médico pra isso. Nossa, tô batendo muito nele, tá? Eu tô batendo muito nele. Vai, Kaido. O problema é que ele cai e eu não consigo saber quem é ele ali, velho. Tá, mas ele tá tomando de longe. Olha lá, olha lá. Ele tá tomando só de longe. Cara, eu acho que ele foi derrotado, hein? Eu acho que ele foi derrotado. Eu acho que ele foi derrotado. Não, não foi. Ele só bugou. O que se eu bater nele? Tá, derrotar aquele ser vai ser muito difícil. Mas eu acho que ele já tá com metade da vida. Ele tá tomando muito dano. Tá, ele tá aqui, ele tá aqui. Esse é o único congelado aqui. Eu vou ter que pular e bater muito. Tá, eu tô batendo muito, eu tô batendo muito. Cara, eu tenho certeza que ele tá com metade da vida. Tô dando muito dano com meu pássaro. É que ele tem que sair da água, senão vai complicar pro meu lado. Mano, ele bugou na água aqui, eu vou ficar batendo nele, velho. Não tem outro jeito, não. Acho que ele foi derrotado. Olha o drop dele, fragmento Zoan. Bom, tá tudo lagado. O Kaido matou meu PC, cara. Mas eu acho que ele foi derrotado. Eu vou contar isso como uma vitória, vai. Olha o empate. Agora falta só o Shanks. Bora, Shanks. Ah, será que... Nossa, o Shanks é forte. Mas acho que ele aguenta o Nika. Ele não tem fruta, né, velho? Mas ele tem o ranking mais forte de todos. É, a vida do Shanks já tá amarela. E ele tá me flodando de ranking. Tá, Shanks, você tá muito elétrico. Vai, fica congelado. Tá, o Shanks já vai ser derrotado. Cara, o Shanks é mais fácil do que o Kaido. Que bizarro. Bom, derrotei. Todos os Yonkos tirando o Kaido foi fácil. Tá, tem uma forma de deixar isso aqui mais divertido. Eu lutei contra todos os Yonkos aqui desse mod. Mas que tal eu criar os Yonkos? Eu vou chamar alguns amigos meus pra eles se criarem como se fossem Yonkos aqui do Minecraft. Sim, eles vão ser os Yonkos de One Piece mais aqui no Minecraft. Será que eles vão me dar mais trabalho do que os Yonkos do mod? Não sei, bora ver isso então. Opa, Drancão. Então você é o Shanks, o primeiro desafiante? E aí, Crazy. Ai, cara. Acho que alguém se deu mal e não fui eu, hein. Bom, você é muito forte. Você é o Shanks, mas quer ver a minha fruta? Quero ver. Cadê? Bate. Ela é Loguia, certo? Ai, não é um problema. Pera aí. Não é um problema? Olha o problema aqui, ó. Entendeu? E aí, vai. Você tem a Nika, bora. É uma Nika diferente. Por que é uma Nika diferente? Olha aqui, ó. Essa daqui foi uma fruta que eu fiz, ó. Nossa, você tem o haki do reimbuído. Beleza, Drancão. Então essa daqui vai ser uma luta da hora. Com você eu só vou usar o haki também, pode ser? Então vamos, Drancão. Ó, beleza. Eu não vou usar a minha moda do Mink. Não, do Mink não, né? Da Gear. Mas vamos lutar. Toma. Aí. É, Dranc. Eu acho que você vai ficar um pouquinho congelado, né, meu amigão? Olha, como é que você me congelou, véi? Bom, porque eu tenho essa fruta que congela, ó. Beleza. Vai ficar enchendo o meu saco então, né? Não, não. Mais ou menos. Não, mentira. Tá. Você quer então que nós luta, luta, luta mesmo? Então, beleza, Dranc. Agora vai ser a hora, então, de a gente lutar, lutar, lutar mesmo. Calma. Tá, fica aí congelado. Não, não é possível. E agora... Ah! Eita, eita, eita! Boa! Toma. Ai. Tá, haki do rei. Caiu? Nossa, pior que sim, mano. Você é pior que é realmente mais forte. Zorra aqui. Ai. Tá, isso aqui tá sendo a luta mais difícil, Dranc. Beleza. Tá sendo uma luta difícil. Agora vai ser a hora de eu usar todo o meu poder, Drancão. Então usei. Tô tentando usar. Caraca, você não vai. O quanto de vida se tem, menino? Toma. Tá, vai. Fica um pouquinho congelado aí. Congelou, congelou. Boa! Beleza. O primeiro desafio que foi o Dranc como Shanks, eu consegui passar. Mas, cara, esse daqui me deu muito, 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 muito trabalho. Deu mais trabalho do que o Shanks original, eu diria. E aí, Gabislow? Então você é o Barba Negra? Que isso, cara. Tá, quanto Barba Negra, já que ele é o rival principal do Luffy, eu vou com todo o meu poder contra você. Pode ser? Ah, beleza. Olha a minha risadazinha. Ai, meu Deus. Beleza. Já que você é o Barba Negra, o rival principal do Luffy, eu vou com o meu poder máximo. Não sei se você tá pronto. Meu Deus, eu tô pronto, mano. E aí? Ó, só vou te mostrar algo antes. Um, ó. O quê? Vai. Um. Ai, meu Deus, que isso? Dois. Três. Valendo. Bom. Mas você não é o Nika, não vai? Nossa Senhora. Bom, eu sou o Nika, cara. Beleza. Tá, você é forte. Pô, os Iocons criados estão bem mais fortes do que o do mod. Eu acho que é meio óbvio. É, é real, real. Então toma, ó. Olha esse soco. Ai! Toma o soco do Nika. Caraca, eu tô buando, velho. Eu só vou usar os poderes do Nika. Que nem aqui o pisão. Calma aí, como assim só os poderes do Nika? Você tem mais poder? Eu tenho. Meu Deus. Nossa. Tá, você tá muito forte, cara. Toma. 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 Caraca. Que isso? É da hora? Mano, o que que é isso, velho? Beleza. Agora, Gabislo é o poder máximo do Nika. Toma. Nossa. Nossa, você é muito forte. Nossa. Bom, Gabislo é muito forte. Muito, muito forte. Cara, eles estão realmente mais fortes. Os Iocons criados estão muito mais fortes do que os Iocons do próprio mod. Mas qual será o próximo Iocon que eu vou enfrentar? Eita. Tawana, você é mais um dos desafiantes. É a honra aqui. Bom, pelo visto você é Big Mom, né? Sim, mano. Big Mom. Então tá. No 3 você vai estar valendo a nossa luta, então? Pode ser. Só contar. Vai. 1, 2, 3. Valendo. Beleza. Tá, Tawana. A Big Mom é muito forte que eu tô ligado. Mas pra isso você vai ter que ficar congelado. Nossa Senhora. Tá. Você é bem forte mesmo. Toma. Tá, eu vou ter que usar... Nossa, você é muito forte. Eu vou ter que usar muitos ataques da minha fruta pra conseguir ganhar essa luta. Eita. Toma essa pedra de gelo. Nossa, mas eu me deixo muito congelado. É, você vai ter que ficar congelado. Essa é a única forma de eu ganhar. Te congelar e bater. Nossa, tá. Tá, tá. Nem congelando e batendo. Beleza. Big Mom realmente é um pouco de problema pra mim. Mas aqui... Tá, agora já era, Tawana. Agora já era, Tawana. Você caiu no combo, Tawana. Você caiu no combo, Tawana. Não. Ai. Não. Você só conseguiu sair, cara. Ô, você foi a única pessoa até agora que conseguiu sair desse combo. Uh. Tá. Eu caí no hack do rei. Tô meio esquisito. Mas eu consegui vencer o Tawana que veio de Big Mom. Que na minha opinião foi o mais difícil até agora. Ele tava muito poderoso. Tipo, muito poderoso mesmo. E meu bounty até cresceu. Mostrou no chat. Qual será a próxima pessoa que vai vir pra me desafiar? Então você é o último desafiante de todas, Tenshi? É, né, cara? Ha. Qual você é? Ô, o Kaido! Beleza. É, sim. Já que você é o Kaido, eu vou usar o meu poder que o Luffy usou contra o Kaido. Se liga. Pode ser que você quiser, mano. Não vai conseguir me derrotar nunca, mano. Beleza, vamos ver. Beleza, já que você é o Kaido, bora de Nika. Só vou usar os poderes da Nika. Pode crer? Bora, bora. Então vai, Tenshi. Um, dois, três, valendo! Meu Deus, o Kaido é muito forte, mano. Mano, o Kaido é muito poderoso. Mas beleza. Toma o pisão. Opa. E aí, o pisão arrancou vida? Arrangou um pouquinho aqui, mas nada... Nada muito relevante? Vai, eu vou com o raio que nem o Luffy usou contra o Kaido. Vai, usa aí o que você quiser, cara. Tá. Nossa, ah, aqui do rei. Aqui do rei. É. Tá. Beleza, você é muito forte. Meu Deus, você é muito forte, cara. Tá. Vou ter que acabar com isso logo, senão eu vou ser o derrotado. Mano, o Tenshi foi o que chegou mais próximo de ele me derrotar. Ele me deixou, tipo, com 100 de vida. Olha a minha vida subindo com o meu regen. Caraca, o Kaido, criado, é muito mais poderoso do que o da Adam. Tipo, ele é menos forte do que o do mod. Mas ele também é bem forte. Tá. Lutar contra todos esses sim, ou com os criados foi muito divertido. Até porque foi um desafio a mais. E esse desafio a mais me rendeu tudo isso aqui de points up acumulado. Acumulado não, né? O normal. Mas com o normal eu faço o acumulado. E eu consegui 50 points up acumulado. Então bora ver qual level eu consigo chegar com 50 points up acumulado. Eu consegui chegar no level 63 e eu já tô dando soco de haki. Mas agora eu vou ter que treinar pra evoluir mais ainda o meu haki. Vamos nessa que hoje é o dia que eu vou fazer o maior desafio da minha vida. Mas pra isso eu vou precisar pegar algumas coisinhas aqui nos meus baús. Eu vou pegar todas essas caixas. Que tem mais de um pack ao total. E vou abrir elas, porque elas vão me dar esmeralda. Cara, é caixa pra caramba, mas eu vou abrir todas elas. Caraca, olha o tanto de minério. Só que eu preciso de muita esmeralda, então eu vou pegar tudo. Cara, eu quase enchi dois baús de tantos minérios. Mas eu consegui mais de quatro packs de esmeralda. Aí vocês devem estar se perguntando o porquê eu tô querendo esmeralda. Mas essa resposta é sim. Porque atualmente eu tô no level 63. E a minha família, ela é muito ruim. Então eu vou em busca de uma família que tá duas vezes XP. Aí eu vou evoluir bem mais rápido. Tá, agora eu tenho que ir em busca de um Jinbei. Meu Deus, olha onde tem um Jinbei. Tá, mas é você mesmo que eu preciso falar. Nossa, ele tá lá nadando, cara. Tudo bem que ele é um peixe, mas ele não pode ficar fugindo de mim. Tem que buscar ele. O Jinbei, ele muda a família. Então eu vou tentar mudar minha família comprando com ele. E eu vou ter que comprar vários desses random family. Ao total eu consegui comprar cinco. Agora vai ser só eu usar e ter sorte. Bora lá. Minha família é Neptune. Tá, ela é ruim. Vamos lá, eu tenho que pegar uma Jin ou uma Gorgon. Vamos ver, Kozuki. Não, ela é ruim. Ai, Kozuki de novo. Riku, não. O meu último. Por favor, vem o Gorgon ou o Jin. Família Sinjão. Tá, rapaziada, eu tive azar. Eu vou ter que ir em busca de mais esmeraldas, então. Como eu derrotei todos os Zincolos, eu tenho um pouquinho mais de um pack de Poetsupe acumulado. Eu vou usar ele pra passar de level e conseguir pegar mais caixa. E com a caixa pegar várias esmeraldas. Beleza, consegui passar do level 70. Mas imagina isso daqui com a família Moukendi. Tá, agora eu devo ter muito minério já. Vamos ver se com esses três aqui eu tenho sorte. Por favor, vem uma família boa. Riku. Vamos ver agora. Família Don Quixote. Ah, ela não é boa. Tem que vir uma família boa. Sério, essa daqui vai ser minha última oportunidade. Oh, oh, oh. Família G. Família G. Mentira, mentira, mentira. Por favor, editor. Por favor, deixa eu fazendo isso. Não corta. Please, please, please. Vocês devem estar se perguntando por que eu quero tanto a família G. É porque ela dá duas vezes XP. É melhor mostrar isso daqui na prática. Olha o tanto que eu vou upar apenas com dois points ups acumulados. Provavelmente eu vou chegar no tipo, o nível absurdo. Porque o XP é dobrado. Eu vou lutar contra todos esses bosses aqui. Pra ver qual nível eu consigo chegar. Beleza, rapaziada. O Farms foi longo, mas eu consegui. Isso me rendeu 27 points up acumulado. Vamos ver o nível que eu chego apenas com 27. Cara, eu acho que dá pra buscar uns 80. Porque com a família Mukdi, eu upo muito rápido. Olha isso, cara. Uh, 77. Mas pra fazer o que eu quero fazer, eu tenho que chegar no level 100. Eu vou usar todo o dinheiro que eu tenho e comprar muitos cartazes. Rapaziada, isso daqui foi todos os cartazes que eu consegui. Se liga. Agora eu vou ter que derrotar todos eles. Beleza, rapaziada. Demorou, mas eu consegui. Se liga no resultado do Farms. Isso daqui é só de points up e XP. Mano, imagina tudo isso daqui quando eu juntar e fazer o acumulado. Bora ver o tanto que eu consigo fazer de acumulado. Nossa, 92. Meu Deus, rapaziada. Olha o tanto. Atualmente eu tô no level 77. Vamos ver qual level eu chego com esses 1 pack 28. É, rapaziada. Eu acho que eu vou chegar bem próximo do level 100. Pô, eu cheguei no level 90. Meu haki já deve estar até vermelho. Nossa. Já tá muito forte o meu haki. Vamos ver o tanto de XP acumulado que eu consigo fazer também. Até porque eu tenho muito XP. É, rapaziada. Eu consegui 3 packs e 39. Cara, vamos ver até quanto de XP eu consigo chegar aqui no Minecraft. Sério. Eu tô muito curioso. Beleza, rapaziada. Mesmo usando tudo eu não cheguei no level 100. Eu parei no 95. E se eu falar que eu ainda não tô pronto pra enfrentar o Gold Roger? Pra quem não sabe, o Gold Roger é o rei dos piratas. E pra eu me tornar o rei dos piratas, eu tenho que derrotar o rei dos piratas. Pra lutar contra o Gold Roger, eu tenho que aprimorar o meu haki. Ou seja, eu vou ter que treinar ele. Pra isso, eu vou ter que fazer uma área de treinamento. Eu acho que aqui tá um espaço legal. A nossa área de treino. Agora é só eu comprar os treinos de haki. Eu coloco o treino no chão. Tiro o meu modo e uso o haki. E agora eu fico batendo com uma espada fraca. Assim eu consigo treinar e deixar o meu haki muito forte. Conforme mais eu for batendo, mais forte vai ficar o meu haki do armamento. Beleza, rapaziada. Finalmente o meu haki tá no level máximo depois de 300 hit. Nossa senhora. Eu já tô até com a minha tendinite aqui atacada. Eu comecei a gravar era de dia e já tá escurecendo. É muito tempo, galera. Muito tempo. E quando o meu haki do armamento acabava, eu aproveitei e farmei um pouco sem haki. Eu usei algum dos meus belos acumulados e comprei boss. E esse daqui foi o resultado do farm. E isso dá 30 ports up acumulado. Bom, espere que eu chegue no level pelo menos 98. Então bora lá que agora eu vou ter que usar todos esses ports up. Ah, rapaziada. Parei no 96. Acho que eu vou ter que derrotar só mais alguns bosses. Porque eu tenho que enfrentar o Gold Roger pelo menos no level 98. Mas dessa vez eu não vou comprar muitos bosses não. Até porque eu já tô quase concluindo o meu objetivo. Eu consegui dois usopp e um lau. Bora ver se eu tô assistindo aqui. Nossa senhora, mas eu tô com a espadinha mó ruim. Tá, agora eu peguei minha espada. O meu medo é que isso daqui não seja o suficiente, que eu acho que não vai ser. Mas vamos lutar, vai. Cara, eu já tô tão forte que eu tô num ponto que o lau não me dá dano, cara. Isso daqui tá muito easy. Bom, lau, não tô enxergando nada, mas eu acho que já deu pra você. Falou, lau? Só deu 44. Bom, eu tenho certeza que não vai ser o suficiente. Eu vou comprar só mais alguns bosses. Ah, e veio o Luffy. Bora lutar contra o Luffy. Tá, eu acho que agora vai ser o suficiente. Eu peguei 62, vamos lá. Agora é só fazer mais um. Eu estou com 7. Cara, acho que isso daqui... Meu Deus, eu tô meio bugado e não vai dar pra nada. É, não deu pra nada. Vou dar uma barba negra. Agora tem que dar certo, vai. Até me dropou a Yame Kungura. Bom, se não for, eu desisto. É sério, eu desisto. Bora lá, vamos usar tudo. Por favor, pelo menos eu levo ao 98. Tá, cheguei no 98. Só por desencargo, vamos ver se eu chego no 99. Tá, 99. Perfeito. Agora eu vou precisar pegar a esmeralda de novo. Na real, não, não preciso. Em algum dos meus baús tem um item que eu sei. É esse daqui, esse daqui. Agora é só eu mudar a minha profissão para arqueólogo. Pronto. Agora ele vai me mostrar onde tem um poneglifo. Que tem um por aqui. Vai ser só eu em busca do poneglifo que tem sorte. Vai ser só eu em busca do poneglifo porque tem chance de vir o Gold Roger, o rei dos piratas. E eu já avistei o primeiro, hein. Agora vai ser só abrir ele. Aí, será que vai vir o Roger? Será que vai vir o Roger? Oh, veio, 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 veio. Nossa, veio o rei dos piratas. Beleza, vamos nos preparar, porque com ele é força máxima. Modo Nika e todos os meus poderes. Tá, o Roger é surreal de forte. Vamos chegar então com tudo. Pisando fofo. Vamos. Cara, ele quase não tá tomando dano. Ele tem 50 mil de vida. Olha a minha vida, olha como ele arranca a minha vida. Tá, vou ter que apelar. Congela e bate. Tá, assim eu tô batendo muito. Saiu do congelamento? Tá, eu te congelo de novo. Nossa, só a vida dele caindo, tá? Essa técnica do congelar é muito boa. Mas ele é muito forte. Meu Deus, ele é muito forte. Congela. Tá, cara, ele aqui congelado não pode fazer nada. Eu só tô arrebentando ele. Olha o haki vindo. Beleza, o Roger tá com a vida amarela. Mas ele é muito poderoso. Sorte que eu consegui prender ele aqui. Cara, olha o haki dele comendo solto, velho. Ainda bem que eu tenho item de regeneração. Nossa, olha isso. Por tapa, ele arranca muito vida minha. Como tá muito perigoso, vai ter que ser assim, cara. Vamos, Golden Roger. Nossa, tá. Ele tá usando força total agora. Ele tá usando muita força total. E meu Deus, olha ele se machucando. Olha o se machucado. Caraca, que da hora. Tá. Ai, ele tira muita vida. Ele tira muita vida. Tá, mas dá pra lotar. Dá pra lotar muito, mas ele tira muita vida. Caraca, parece que ele tem vida infinita também, velho. Tá, toma. Agora já era. Uh, derrotei. Derrotei. Derrotei, derrotei. Tá, derrotei o Golden Roger. Ele me deu 14 points acumulados. Vamos ver uma coisa. Ai, vamos ver se o símbolo da minha cabeça muda. Eu vou até trocar. E vai ser assim, galera. Eu não vou enxergar. Vamos ver se vai mudar o símbolo da minha cabeça. Oh! Mudou! Mudou, galera. Mudou, mudou. Cara, eu tô muito feliz. Mudou. Eu consegui, eu consegui. Eu consegui em 100 dias, galera. Em 100 dias eu me tornei o rei dos piratas. Antes de tudo, só falta eu fazer uma coisa. Eu vou precisar de todos os diamantes. Transformá-los em blocos. Todos os iron. Transformar em blocos também. E muita madeira. Eu vou precisar de muita madeira. Agora que eu tenho muita madeira, eu vou ter que transformar tudo em stick. E fazer muitos martelos. Agora é só ir atrás de um certo alguém. E ele é um bicho pacífico e fácil de encontrar. Tá, eu acho que é ele. É ele ali mesmo. Eu tenho que falar com você, meu amigo Tom. E aí, Tom, beleza? Opa, tudo tranquilo. E você? Ha, eu sou rei dos piratas, né? Bom, é disso daqui que eu preciso, Tom. Ah, esqueci meu dinheiro. Espera eu aqui. Beleza, pega meu dinheiro. E bora deixar o Tom rico. Bora, Tom. Faça o meu navio. Boa. Agora eu vou ter que vir pro mar. Tá, agora eu tô construindo meu navio. Isso é meio difícil porque eu tenho fruta, né? Ainda bem que eu sei voar. Boa! Tá, um rei precisa de um navio digno de um rei, né? Agora eu tenho o Sunny, moleque. Agora eu vou ter que me vestir como um rei. Eu não sou mais um Yuko, agora eu sou um rei. Roupa de rei. E o chapéu do rei. Agora vamos pro barco que eu vou revelar o que é o One Piece. O One Piece é nada mais, nada menos de você se inscrever no canal e deixar o like.